O dia 5 de novembro de 2022, essa foto de família feliz seria apagada para sempre. Nájela Flávia Gonçalves, de 29 anos, estava em casa com a mãe Tânia, o namorado e os dois filhos de 6 e 8 anos. Ela morava em Conceição das Pedras, cidade do sul de Minas Gerais. Diego Reis, ex-marido de Nájela, chegou para buscar os filhos e iniciou uma discussão com a ex-esposa e o namorado dela. Como se fosse dono da ex-mulher, Diego foi até o carro, pegou uma faca e tirou a vida de Tânia, que um dia foi sua sogra, e também a vida de Nájela. Diego fugiu e foi encontrado no dia seguinte, também já sem vida, pendurado numa árvore. Eu converso agora com Nayara, que teve que se despedir da mãe e da irmã de uma só vez. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Antes de mais nada, aquele mantra importante, por favor, se inscreva, curta, comente, liga sininho, compartilhe esse engajamento e esse envolvimento de vocês, que ajudam o canal a existir e ele ser bem-visto e as pessoas estarem juntos com a gente, e o canal vai crescendo e a gente consegue ir trazendo mais conteúdos aqui para nós todos. Hoje estávamos com a live programada da Jéssica Paulo, que é a PM que revelou os horrores do coronel dela, do batalhão onde ela trabalhava, da PM de São Paulo. Já fiz uma entrevista com a Jéssica antes do julgamento. Ela estava a caminho, ontem ela não acordou muito bem e ela acabou descobrindo que estava com Covid. Então, como nós já tínhamos, inclusive, essa entrevista marcada com a Nayara antes da live, eu pensei, eu acho que as pessoas vão gostar de ver essa entrevista ao vivo também, por conta de ser um caso familiar e mais um caso de feminicídio bárbaro, onde o homem se sente o dono da mulher. Então, convidei a Nayara, que é a irmã da Nájela, filha também da Tânia, aqui contar para a gente todo esse caso recentíssimo, recentíssimo, ele é de 5 de novembro deste ano de 2022. Que dia é hoje? Hoje é dia 6. Hoje é dia 6, faz um mês, não que a sua irmã morreu. A minha irmã morreu no dia 10, a minha mãe no dia 5. No dia 5 mesmo. Então, assim, você está em luto profundo agora. Sim. Então, para isso, Nayara, eu vou te convidar para você me levar para um tempo seu antes, para eu entender um pouco como era a vida de vocês, a sua vida, antes de todo esse horror, que eu acho que vai ser uma marca eterna, mas acredito que com o tempo você vai conseguindo passar a vida mais adiante. Então, como era a vida de vocês antes de tudo isso? Como era antes? Quem era a sua irmã? Como era você com a sua mãe? Eu vi no seu Instagram, tem um memorial da sua mãe ali no seu Instagram, eu achei ela muito divertida, ela me pareceu ser uma mulher muito divertida. Me conta, por favor, quem era a Tânia, a Nájula, você, a sua outra irmã, como eram todas vocês quatro, antes de tudo? Em 2010, a minha mãe e a Nájula decidiram ir embora para Minas. Então, antes disso, vivíamos nós quatro na mesma casa. Como a minha mãe foi mãe solo, então ela criou nós três do mesmo jeito. Não tinha diferença dentro de casa. E a minha mãe decidiu ir embora para Minas e a Nájula, como tinha 15 anos na época, foi junto com ela. E foi nessa época que ela conheceu o Diego, a Nájula com 15 anos. Porque vocês moravam todas em São José dos Campos. Nós todas morávamos em São José dos Campos. Aqui no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo. Então, a gente, a tecnologia foi ajudando quem ficou a se comunicar com quem foi. Então, a gente viveu muito esse vai dia de Natal, elas vêm dia de Natal. E a gente se juntava, parecia uma festa, porque a gente falava muito alto, do mesmo jeito que a gente estava brigando, a gente estava rindo. Então, assim, nunca houve na nossa família que ele ficasse sem falar. Porque toda família não é perfeita, né? Mas a gente era perfeito na nossa bagunça. Então, a gente foi muito bagunceira. Porque a minha mãe era muito festeira, né? A gente veio de uma família de músicos. A minha mãe foi passista de escola de samba. Então, a nossa família era isso. Era bagunça, era felicidade. Então, minhas amigas eram amigas da minha mãe. Então, a minha casa vivia cheia de gente. Então, era vida. A nossa família era vida. Então, assim, a gente aproveitou tudo que a gente pôde aproveitar junto. Vocês todas se davam muito bem, vocês quatro. Todas. Nós sempre nos demos bem. Então, é aquilo que eu falei. A gente brigava no mesmo tempo que a gente fazia as pazes. Então, não tinha aquela briga horrorosa, sabe? Aquela coisa de ficar tempo, de agressão. Não. Era coisinha de adolescente mesmo. Não existia aquele mal-estar. Vou ficar dez dias sem falar com você. Não precisava de tudo isso. Não, era dez minutos. Não dava nem tempo para isso. Não, não dava. Eu percebi essa coisa que você falou da música e da dança. Nesse seu memorial online, no Instagram, se vê muito a sua mãe cantando, dançando. Até eu pus um pedaço do vídeo de uma pena não poder por toda a música, por direitos autorais de ela e a Nájela, cantando. A Nájela também era festiva? Como que era a Nájela? Nossa, a Nájela viveu intensamente tudo o que ela pôde viver. Ela gostava da cervejinha dela. E todo final de semana era música. Ela colocava os meninos dela para cantar junto com ela. Era vídeo no TikTok. Era tudo. Então, assim, nós... A gente cantava no karaokê. Então, no dia de final de semana, saía todo mundo para ir para o karaokê. Então, assim, era aquilo. Aquilo ali que você viu. Esse destaque do meu Instagram foi quando a minha mãe veio embora de Minas há três anos atrás. Veio para voltar a morar para São José. Veio para voltar a morar para São José. Nájela continuou em Minas. Minha mãe veio. E eu, como solteira, sem filhos, fui morar com ela. Então, assim, a maior felicidade da minha vida foi ter voltado ali. Porque fazia, o quê? Dez anos que a gente não vivia. Então, muitos aniversários não foram comemorados juntos. Muitas datas comemorativas não dava para ser todo mundo junto por conta do trabalho, da logística, que era longe e tudo mais. mas de lembrar que eu vivia aquilo. E eu fazia questão. Então, todo mundo falava, nossa, eu adoro quando você coloca as coisas da sua mãe. Às vezes, eu gravava ela sem ver. Eu percebia isso. Ela não via. Então, assim, era engraçado os óculos sem perna dela. Então, eu vivi. Eu vivi com ela. Sabe? E desculpa. Não, fique à vontade. Vá no seu tempo. É só um mês, gente. Um mês é nada. E falar, assim, dela é lembrar que... Eu não vou escutar mais ela me chamando de tu. Ela me chamava de tu. Então, assim, como ela tinha diabetes, todo dia eu acordava bem quietinha e ia na porta do quarto dela com medo de ter infartado, de ter alguma coisa por conta da diabetes. Eu falava assim, mãe. Aí ela dava risada e falava assim, estou viva. Então, eu vivi. Nós vivemos muito. Era a festa. Era aquilo ali que você viu. Aquilo era real. Sabe? Era real. Nós vivemos tudo aquilo. Eu, a Natália. Então, assim, eu e a Natália. A Natália está em choque ainda. A Natália é sua outra irmã. Ela é a mais nova? Ela é a mais velha. É a mais velha. É a mais velha. E a lacanagem era cúmplice de uma forma, porque quando a Natália engravidou a primeira vez e precisava trabalhar, quem cuidava do Gabriel, que é o primeiro filho da Natália, era a Nájula, com 15 anos. Então, a gente foi cúmplice uma da outra. Todo mundo sabia de tudo. A gente não tinha segredo dentro dos casos. A gente tinha uma família. A gente falava que era a família de quatro. Era nós quatro. Era tudo que a gente tinha. O seu pai não participou? Meu pai não é o mesmo pai da Nájula. Então, ele me criou desde um ano de idade. Então, é meu pai afetivo. Mas, com 17 anos, quando eu tinha 17 anos, ele separou da minha mãe. Minha mãe separou dele. E, desde então, a gente seguiu... São as quatro. A sua mãe era o seu pai junto também. E sempre foi. Mesmo quando ela estava com ele. Sempre foi ela. Ela que supria tudo. Ela que... Ela. Sempre foi ela. Ela me pareceu uma mulher com muita personalidade também, a Tânia. Muito. Também a sua irmã. E você, me parece, também. Isso veio da sua mãe? Sua mãe que deu essa força para vocês todas? Lá em casa, a gente costuma dizer que a gente queria ter nascido herdeira e não guerreira. Porque... Vou falar. Olha... Vou usar essa frase algumas vezes. A minha mãe, ela ensinou que a gente precisa se impor sem passar por cima de ninguém. E que a gente precisa dar conta da vida. a vida não é fácil. Nós não somos Alice no País da Maravilha. Então, desde cedo, a gente trabalha muito. A gente trabalhou para poder ajudar ela financeiramente em casa. A Natália mais ainda do que tudo, porque ela era a mais velha. E, às vezes, a minha mãe falava assim, se não dá para comprar para uma, não dá para comprar para as outras. Uma irmã sofre a crise da outra, é isso? Isso. Então, assim, a gente sempre foi e a gente entendia. Sabe? Às vezes, eu falo assim, eu vou trabalhar hoje para ter tudo o que eu não tive, mas é porque não tinha a mesma condição de ter. E ela criou a gente com a educação. Todas nós estudamos, todas nós entramos e saímos de todos os lugares impecavelmente. Não tem quem fale. Não tem quem não goste da gente. Quem não gosta é porque não conhece. Quem não gosta não importa também. Deixa eu perguntar uma coisa, Saulo, o áudio dela está bom? Ela está um pouco distante do microfone? Está ok? A Nájila. A Nájila era muito nova, ela tinha 29 anos, é isso? É, a Nájila tinha 30. 30, é? 30, 29, é. Para mim, super nova. Sim. Quem, como é? O que ela fazia? Quem ela era... Quais eram os sonhos da Nájila? O que ela estava querendo? Por que ela ficou nessa cidade e não voltou com a sua mãe? A Nájila teve dois filhos, com o Diego. Ela conhece ele quando chega lá? Ela conhece ele quando chega lá e eles começam a namorar. Isso já em 2010? Já em 2010. Então, ela namorou ele ou ela tinha quantos anos? Ela tinha 15 para 16. Uau, o primeiro namorado dela? O primeiro namorado mesmo. Então, assim, começaram a namorar, logo foi muito rápido, aquela paixão de adolescente, e aí eles foram morar, eles são casados na igreja, no papel, tudo certinho. E aí, desde o início, foi um relacionamento bem conturbado, porque ele traiu ela inúmeras vezes. Então, eu imagino que, para uma adolescente que acaba de encontrar o primeiro amor e vai vivendo esse tumulto, não sabia lidar com isso. Então, ela foi indo, foi indo até o dia que quis engravidar. Ele não queria. Então, ela falou para ele, se eu não tiver um filho, a gente vai se separar. É igual muitas pessoas fazem, né? A gente acha que o filho é a tábua de salvação do casamento, e às vezes não. Então, assim que ela engravidou, passou um ano, ela engravidou do Denis, então, aí foi ficando mais difícil. Então, não tinha como sair com aquela famosa frase, eu preciso ficar perto do pai dos meus filhos, eu não posso tirar, porque os filhos não ficam sem o pai e tudo mais. Então, eu vi muitas vezes isso. Então, por isso que a minha mãe veio embora e ela ficou muitas vezes. Mas ela teve dois filhos, ela teve um em seguida, outro? Sim. Quantos anos ela tinha no primeiro filho? Ai. Ela tinha 30... É, porque o Denis, o Diego tem oito. Então, ela tinha 22 anos. Sim. Está com frio, não? Não. Ah, tá, não, porque... Não, é... Não, é... Às vezes, aqui eu peço para ficar frio, esqueço que os outros têm frio. Não, é que eu vou ficando nervosa em lembrar, então, eu fico... Tá, não, ficar nervosa por lembrar... Por lembrar, é. Faz parte, mas não precisa ficar nervosa para a gente conversar. Sim. Então, o primeiro menino com oito anos, o segundo tem quantos anos? O segundo tem seis. Então, foi próximo? Foi bem próximo, porque até o tempo da gravidez, nove meses... E o Diego não queria ser pai? O primeiro, não. Porque ele já era pai de uma... De uma menina. De uma menina. Do lado da cidade. Qual a diferença de idade entre o Diego e a Nájela? Ele tem a minha idade, ele tem 33. Ou seja, próximo, ele também foi pai super cedo também. Super cedo. E ele pediu, por exemplo, para a Nájela tirar o bebê? Não. Alguma coisa? Não, ele não queria ser... Ele não queria ser pai. Mas depois que teve, né, que engravidou tudo, ele seguiu... Eles já estavam casados? Já estavam casados. E como era o casamento deles? Horrível. Horrível. O que você me conta, assim, do que você via e do que a Nájela te contava? O Diego era agressivo. Agressivo e abusivo emocionalmente. Agressivo fisicamente? Agressivo fisicamente foi uma vez que ele enforcou ela. Como? Ele enforcou ela. Ela tinha que fazer o leite dele antes de dormir. Ela tinha que pôr a comida no prato para ele. Então, ele era bem capataz mesmo. Sabe? Como se fosse uma empregada. A empregada é uma função e uma profissão. É como se fosse uma coisa. Uma coisa. Então, assim, no início, ela chorava, porque aí ela ia descobrir nas traições, acabava contando para a gente. Então, a gente foi pegando raiva dele. Porque você ama uma pessoa e ver a outra judiana e não entender por que ela não sai dessa situação é ruim. E por que ela não saía? Porque ela gostava. Ela gostava dele. Ela gostava ou estava acostumada, inclusive, com o ruim? É. Na verdade, sabe aquele, assim, o seu parâmetro é bem baixo? E aí você pega qualquer coisa, porque você não tem... Você não sabe o quanto você vale. Então, quando você não sabe o que vale, vale qualquer coisa. Você conseguia confrontar a sua irmã e mostrar para ela que isso não é bom? Ou a sua outra irmã que era ainda mais confidente? Sim. Ela falava o quê, a Nájela? Da última vez que ela veio, foi da penúltima, foi no aniversário dela, que ela veio para cá para comemorar o aniversário dela, e ela falou que tinha voltado com ele. Porque ela chegou a separar, então? Chegou, separou. Várias vezes ou uma vez só? Sério? Esses foram... Tinha aquele vai e volta, vai e volta, insuportável? Tinha, tinha. Tinha, sim, mas teve vezes que foi mais tempo, um longo tempo, mas ele não dava sossego também. Ele prometia que ia melhorar? É. Ele prometia que agora, dessa vez, vai. Só que aí ele ficava com as amigas dela, dentro da casa dela. Belas amigas, hein? Lindas. Lindas. Uma cidade inteira e todo mundo ficou com ele. E uma cidade de 3 mil habitantes? De 3 mil habitantes. Ele tinha certo prazer em humilhar a Nájela? Eu acredito. Eu acredito que sim. Tipo, você não presta para nada, mas vai me servir. Ela fez algum boletim de ocorrência contra ela? Tinha, tinha boletim. De qual foi o motivo? De agressão, porque ele pegou as crianças dela e não queria devolver. Foi quando ele enforcou ela. Ah, nesse dia que ele enforca, ela já faz um primeiro boletim de ocorrência? Ela faz um primeiro boletim. E a gente estava na cidade. Então, foi aquele... Você estava lá? Sim. Então, foi aquele tumulto de sair correndo, porque ele pegou as crianças e foi embora. E aí chamou a polícia. Ele saiu com a foice de dentro da casa, mostrando, apontando para a polícia. Com a foice? A foice que corta... Foice. Mato? Mato. E a polícia fez o quê? Prendeu? Não tinha como fazer, porque ele estava com o Dieguinho no colo. Não, mas tudo bem. Mas depois que ele tirou o menino... Porque isso daí... Como é que é a agressão à polícia? Esqueci o nome disso daí. Desacato à autoridade. Desacato à autoridade. Não fizeram nada. Não fizeram porque ele conhecia todo mundo na cidade, porque machismo puro? A cidade tinha medo dele, era como se ele fosse o dono da cidade. Mas porque ele era rico? Não, não era nada não, mas ele era agressivo mesmo. Ele era aquele que, tipo assim, eu faço e aconteço. As pessoas sabiam que ele podia, inclusive, matar. É. Que é o que ele fez. Sim. Ele já tinha tido algum outro caso de agressão com outras pessoas, ou tentativa de homicídio com alguém? Não, isso eu não sei te dizer, porque ele estudou... Boletim de ocorrência não tem. Não, que eu saiba, não. Porque ele era agressivo com as pessoas, sim. Agressivo de bater em festa, sabe? Juntar galerinha e bater. Isso daí tem uma coisa de cidade anterior que eu não consigo entender qual é o prazer. Mas isso ainda existe. Existe. Tanto é que teve uma festa da política, que a Nájula já não estava com ele, estava com o atual namorado, da época. Ele foi na festa e bateu nos dois. Com esse namorado? Do anterior. Porque a Nájula teve dois namorados depois que largou dele. Então vamos só entender até para esse momento que ela chega de volta, nesse dia do Enforca ela, que ano, mais ou menos? Ai, tem aqui uns quatro, cinco anos. Foi assim que ela separou dele, cinco anos. Ela separa, aí ele enforca. Ele enforca e ela separa. Tá, o motivo da separação foi a agressão física. Foi a agressão física. Ela faz boletim de ocorrência. Fez boletim de ocorrência. Não deu em nada, pelo jeito. Não deu em nada e ela continuou na cidade, então não foi embora. E ela não foi embora por conta dos filhos próximos a ele ou porque ela também tinha desejo que ele até quisesse voltar? Sim. Que é o que acontece? É o que acontece. Quanto tempo entre esse boletim de ocorrência e eles voltarem? Que a gente sabe um ano depois. Porque muitas vezes a mulher, a sua abusada, ela omite. Ela omite, porque ela tem vergonha. Primeiro ela expõe a situação. Depois ela quer voltar e aí ela se retrai de novo. e começa a se afastar para poder voltar. Então a gente não sabe ao certo de quanto tempo foi a isso. Eu sei que ela era dependente emocional no nível master. Financeiro também? Também. Que é outro tipo. O abusador gosta de ir te fechando em todas as portas. Você percebe quando ela se separa, ela fica mais forte e depois você percebe que ela vai se afastando de vocês para não contar que voltou? E vocês confrontavam ela? Essa vez do aniversário dela eu... Que é logo nesse período aí? É agora. Foi o aniversário dela dia 27, dia 28 de julho. Deste ano. Deste ano. Mas ela já... Peraí, mas a gente se der, você está me contando que ano que eu estou? Em 2015, é isso? 2000... É. Que ela se separou a primeira vez? Que ela se separou a primeira vez. Isso. Da agressão? Da agressão. Aí ela volta com ele de novo, tenta mais uma vez e fica um longo período com ele. Ele melhora? Ela diz? Vocês continuavam tendo convivência com ele depois? Não, não, porque assim... Sua mãe estava lá? Minha mãe estava. Só que não tinha o que fazer, né? A Tânia, sua mãe, estava quando ela foi enforcada? Morava na mesma cidade. Só não morava na mesma casa. Digo, mas estava naquele momento. Sim, a minha mãe confrontava ele direto, a minha mãe peitava ele. Ele ameaçava a sua mãe? Muito, ele odiava a minha mãe. Mas ameaçava, vou te matar? Vou te matar. Ele falava também isso para a sua irmã? Também. Falava. Era velado, foi uma morte velada. Foi... Não é nem velada, foi uma morte anunciada. Anunciada, sim. Foi tudo bem anunciado. Bem anunciado. Então, assim, inúmeras vezes. E aí teve, nesse período até chegar agora, no dia 28 de julho... Só uma coisa é antes do 28 de julho desse ano. A sua mãe, ele agrediu? Não. Ele só verbalmente? Ele só verbalmente. Aí ela vai, fica com a Jajã, já está em 2016, ela volta com ele... Volta com ele e vai indo... E continua. Ela fez mais algum boletim de ocorrência? Não fez. Mas ele teve alguma agressão com ela, que você soubesse? Que a gente saiba, não. Fisicamente. Emocionalmente, inúmeras. Tanto é que ele traía ela, com a cidade inteira... Humilhava? Sim. Com palavras de fulano é melhor do que você. Nossa. Na cama, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, as mulheres que ficavam com ele, da cidade, passavam por ela tirando o sarro com a cara dela. Então, ele, além de tudo, expunha ela a esse tipo de situação. Ela realmente estava sequestrada? Sim. Quer aguentar tudo isso? E os meninos? Eles viam os filhos dela? Viam tudo isso? Viam tudo isso. Sofreram alienação parental inúmeras vezes. Como que? Porque ele pegava as crianças e ia falando coisas dela. Então, assim, teve época das crianças nem querer ficar com ela. Como a gente vai ouvir depois no WhatsApp que ele... Então, ele manipulava. Tanto é que o Denis, ele é mais quietinho e o Dieguinho, por ele estar tão acostumado a ter que ser neutro na situação, ele finge que não está vendo nada do que está acontecendo. Tanto é que agora a gente está até com medo da reação dele porque ele não fala, ele não toca no assunto. E ele estava lá no dia fatídico. Ele viu. Eles viram os dois. Aí ela vai seguindo com ele e vai se mantendo. Vai se mantendo. Quando que ela se separa de novo? 2019, um pouco antes da pandemia, ela já não estava mais com ele, conheceu... Qual foi o motivo da separação? A mesma coisa. Traição. A traição era maior do que a agressão? A maior do que a agressão física. E mesmo assim, ele continuava traindo. Teve uma traição específica que ela falou, agora chega, é isso? Sim. E ela consegue daí se separar de fato? Separou, separou de casa e tudo mais, mas é aquele negócio. Ia na porta de casa, fazia escândalo, ia para a porta de casa, gritava, pegava as crianças, não deixava as crianças voltar. Ele fazia isso? Ele fazia isso. Então, era pesado para ela, né? Aí era pesado para ela ver as crianças passando aquilo. Era mais pesado ela ter o que ela sentia. Então, era um todo, né? Não era só separar. Tinha as crianças, tinha o sentimento, tinha a necessidade financeira. A necessidade é muito pequena, não trabalha, como que faz? E ela começa com o namorado. O Diego, pelo jeito, ele era conhecido na cidade, inclusive, como um homem violento. Violento. Ainda assim, teve um homem com coragem ali de romper a violência dele para namorar. Para namorar. Porque até mesmo o outro rapaz podia falar, gente, não vou nem namorar com você, que não dá. E como é que foi quando ela conseguiu namorar com ele? Conseguiu. Ele foi morar com ela. Então, assim, foi um período bom para ela, porque eles construíram coisas juntos. Porém, o Diego sempre perturbando, sempre ameaçando de bater onde encontrava. Toda vez que encontrava na rua, mandava voltar embora para casa, porque ali era o habitat dele, né? Então, ele que mandava. Então, vai embora. Se não for embora, eu vou bater. Tanto é que uma vez bateu mesmo. Feio. Bateu no moço? Nos dois. Bateu nela também? E nele, de jogar... Então, mais uma agressão. Mais uma agressão mesmo, namorando a ele. Mas bateu de como? De jogar para o barranco? Sim, bateu nele com porrada. Ela foi ajudar. Ele jogou ela no barranco, na roça, né? A cidade viu, né? Porque era uma festa da política. Então, todo mundo... Ah, uma festa ainda. Uma festa. E com muitas testemunhas. O Saulo, não é esse o namorado ainda. Esse namorado que ela está falando é um anterior a esse. É um anterior a esse. Essa foto que vocês estão vendo é do outro namorado que a gente vai chegar nele ali. E ela fez outro boletim de ocorrência? Ela não fez. Não fez. A gente pediu até para ela fazer, mas eu acho que por conta do menino não querer fazer e ela não querer, acabaram não mexendo com isso. Porque lá é assim. Polícia não resolve. E sua mãe já estava em São José dos Campos? Minha mãe já estava. O motivo de ela ter voltado foi o quê? A minha mãe tinha um namorado. É por isso que ela vai? É por isso que ela vai. Ela tinha um namorado e ficaram casados 10 anos, até que ele traiu ela. Oh, meu Deus. E aí ela até tentou, mas chegou uma moça na praça da cidade sem nunca ter visto ela. E falou assim para ela assim, posso te falar uma coisa? Aí a minha mãe falou, pode. Ela falou, vai embora daqui, essa cidade vai te matar. A cidade? A cidade vai te matar. Isso era em São Lourenço, onde a minha mãe já estava morando. Ela já não morava mais na mesma cidade que a Nájula. A cidade da Nájula é a... Conceição das Pedras. Conceição das Pedras, em Minas. Em Minas e São Lourenço também em Minas. Próximo? É uma hora de viagem uma da outra. E a minha mãe ficou com medo de ter ouvido isso. Ela falou, eu não vou ficar aqui. Já não estava mais com o relacionamento dela. E ainda a mulher falou isso, ela falou, eu não vou duvidar. Pegou as coisas dela e foi embora, que foi quando a gente morou junto desse destaque. Então a gente ficou aqui. Só que minha mãe não estava feliz aqui. Minha mãe não gostava de morar em São José. Porque ela gostava do rapaz ainda. Ela ainda queria voltar para aquele namorado de 10 anos. Marido, né? Marido. Ele era legal, esse marido, com a sua mãe? Eu não gostava dele. Mas era assim de filha ou era a visão de mulher, sabendo que a outra não estava sendo bem tratada? Visão de mulher. Visão de mulher. Ele era agressivo com a sua mãe? Não, ele não era agressivo. Ele só era... Ele deixava ela... Eu gostaria que a minha mãe tivesse encontrado um homem para cuidar dela, não ela cuidar de um homem. Ou, na verdade, os dois se cuidarem. Ou os dois se cuidarem. Melhor ainda, né? Isso. Do que você ter uma pessoa cuidando da outra, os dois se cuidarem. Dentro do que pode cada um cuidar. Sim. E aí, como não existia essa troca, existia, igual eu sempre falava, existia um copo. Sempre tinha um copo vazio e sempre tinha um copo cheio. Sim. Então, eu não gostava, a Natália também não. Sua mãe e sua irmã viviam parecidas relações, sendo que a sua irmã, a Nájela, tinha uma relação um pouco mais violenta. Isso? Sim. Estou errado? Não, está errado. Você chegou a confrontar a sua mãe com isso? Também. Nossa, eu com a minha mãe, nosso motivo de briga era esse. E ela falava o quê? Que eu não tinha que me meter na vida dela, que ela já tinha 50 anos, ela sabia o que ela ia fazer. E aí, eu sempre sofri, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei muito entender a mente humana. Então, quanto mais eu estudava, mais medo das relações das duas eu tinha. Você conseguia ver o que elas estavam passando melhor? Muito. A sua outra irmã, a Natália, que estava com você em São José, ela corroborava com você, ela tentava também fazer a Tânia também acordar? Sim. A Tânia, sua mãe, a Nájela, sua irmã? Sim, muitas vezes a gente... A festa e o motivo da briga era sempre isso. A gente estava lá no meio da conversa quando entrava a faísca. Aí dava a faísca, a gente brigava, daqui a pouco não ia dar em nada mesmo, a gente voltava ao normal. Mas eu com a Natália, nós nunca concordamos com o relacionamento das duas. Nunca. E vocês não imitam o relacionamento que a sua mãe e a Nájela tiveram? Ou vocês também, você e a sua... Olha, eu aqui fazendo terapia familiar, mas é só para entender o desenho. Porque muitas vezes a gente... Muitas vezes não, a gente replica o que a gente vê em casa. Isso é da natureza humana, você gosta do comportamento mental, a gente... Por isso que eu me preocupo com os seus sobrinhos, com o que eles viram. Não que eles vão se tornar... Muitas vezes, crianças que passam pelo que eles passaram, que a gente vai conhecer daqui a pouco, se tornam pessoas humanicíssimas e boas. Outras conseguem apagar e viver normalmente e outras elas têm um trauma, não é nenhum trauma, é uma marca para sempre. Sim. No caso, você e a sua outra irmã, vocês também tiveram relacionamentos tóxicos? Engraçado que hoje eu estava falando isso no meu Instagram. A gente replica modelo familiar. Natália viveu um relacionamento abusivo e agressivo. Apanhou. Também? Muitas vezes. Nájela com agressão. Então, eu tive um namorado que me bateu uma vez, que era um relacionamento totalmente abusivo, psicologicamente. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas não existe esse abuso. Existe abuso psicológico, exige abuso sexual e não é abuso sexual até em si. É a dependência sexual e existe mesmo. Mas a minha mãe viveu um relacionamento dentro da nossa casa, quando a gente era criança, abusivo. Vocês viram isso? Eu apanho, mas não tenho para onde ir. Eu apanho, mas eu tenho filha, o filho vai ficar com depressão e eu não posso sair agora. Tem todas as justificativas para não conseguir sair da caverna, porque o ruim também pode ser confortável. Não estou dizendo que a mulher abusada gosta de ser, mas ela não percebe, isso eu estou errada, tá? Ela não percebe que ela pode sim vencer. Sim. Porque o outro já te matou tanto que você acredita que ele é a única coisa que te ganha essa na vida. Isso. E você viu isso, criança? Nós crescemos com isso. Ele chegar bêbado, ele bater, ele negar a comida. Bate em vocês também? Nela. Na gente não. Na tua frente? Na frente da gente. Vocês tentaram bater nele? A Natália até apanhou. A Natália até apanhou uma vez, levou um murro na cara, tanto é que ela fez um boletim de ocorrência que até hoje... Contra esse cara? Aham. Até hoje está lá. Não é o pai de uma de vocês três? Da Nájula. Tá, o pai da Nájula. Da Nájula. Então, a gente viveu a agressão. E o engraçado é pensar... Hoje, o que eu fui fazer atrás da inteligência humana, a inteligência psicológica e tudo mais, eu não queria copiar o modelo de vida delas. Você percebeu que você estava copiando? Sim. Porque eu aceitei um relacionamento escasso por achar que eu merecia só aquilo até o ponto de apanhar. Porque era o modelo que você via. Que eu aprendi. Quando eu perguntava, vou entrar em você, depois a gente vai voltar para a Nájula do crime, mas você passando aqui. Quando você recebe a primeira violência física, ela não é de imediato na relação, é um crescente, não é? Não. Ele não chegou a te dar um soco. Não. Senão você pegava e jogava uma mesa nele. Sim. Para você receber o soco, você tem que ter aquele quase merecimento. Como foi esse... Quanto tempo? Era a sétima traição. Todas as traições eu descobria... Todas vocês têm homens traindo. Você percebeu isso? Todas têm homens traindo. Ele me traiu a primeira vez, eu descobri, a segunda fui descobrindo, só que eu já estava dependente emocionalmente. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde o meu feminino estava ferido. Outro abusador. Então, outra relação ruim, outra relação tóxica. Tóxica. Não teve agressão, mas foi uma relação tóxica. Foi meu primeiro namorado que eu morei com ele e a gente... Foi o meu feminino ferido. Não vou entrar muito em questão a ele, porque... Não, 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 não precisa. Só para a gente entender esse espelhamento que a gente recebe de casa. E aí, esse segundo namorado, foram nove meses de tormento na minha vida. O que eu fazia? Não contava para as outras pessoas o que eu passava, porque eu queria voltar com ele. Por isso que eu sei o que acontece. Então, todas as vezes que ele me feria, eu ficava quietinha, esperando só a poeira baixar e ele voltar. Porque aí, o que ele fazia? Ele fazia isso comigo e depois falava assim, eu te amo, sua desgraçada. Que bonito, né? Eu te amo, sua desgraçada. Sim. Então, assim, naquele momento você está dependente da pessoa, emocionalmente, psicologicamente, sexualmente. Eu falo isso. Não tenho vergonha de falar. Mas é só assim que a gente libera trauma, gente. Sim. É a gente falando dele. Falando. Na última traição, eu falei, chega, pelo amor de Deus, sete. Ele me deu o telefone para eu ver a mensagem que ele estava trocando, combinando de encontrar com a menina no outro dia. Eu peguei no braço dele para falar, me leve embora, porque, além de tudo, eu estava na casa dele. Do jeito que eu peguei no braço dele, ele pegou eu no pescoço e me jogou no guarda-roupa. Dali foi eu e ele, em luta corporal, até o fato de entrar um familiar dele e eu pegar as minhas coisas e ir embora. Pelo menos você se apanhou, mas bateu. Apanhei, mas bati. E aí você fez o boletim de ocorrência? Não fiz, porque a mãe dele pediu para eu não fazer. E outra coisa, eu não contei para ninguém que eu apanhei. Só para mim, agora aqui, para todo mundo estar assistindo. Sim. É verdade isso? Sua mãe não sabia que você apanhou? Não, sabe o que ele fez? Ele tirou a foto dele todo arranhado e mandou foto para a minha mãe. Como se eu tivesse batido no coitado, entendeu? Louca, porque a gente sempre é a louca. Você pode até estar aqui, alguém te enlouqueceu. Sim. É esse o ponto. Eu falo, gente, a pessoa pode estar até louca, mas você enlouqueceu a pessoa. Sim. O que você quer que ela faça? Aí ele mandou mensagem, a foto, a minha mãe me mandou mensagem. O que é isso, não é? Ela está batendo agora no filho dos outros. Aí eu falei assim, mãe, o que você não sabe da história real? Só que eu também não vou explicar. Falei para ela. O justo não se justifica e está tudo bem. Se ele falou que eu bati nele, eu bati nele. Como eu, daquele momento em diante, eu falei, eu não vou repetir a vida da minha mãe. Foi em 2016. De 2016 até agora eu estudo sobre a mente humana, porque eu fui no fundo do poço. Se existia fundo do fundo, eu fui mais no fundo. Você cavou ainda mais um pouco. Cavei mais um pouco. Então, sofri todos esses anos. Fazem quatro anos que eu consegui, mesmo estudando, sair da situação. Quatro anos. E você tentou fazer isso com as suas irmãs? Tentei. Até com a Natália. Até com a Natália. Com a sua mãe, com todo mundo e nenhuma delas eram reativas. Reativas, porque assim, você está se metendo na minha vida e eu não me meto na sua. Por exemplo, quando a Nájela tem esse primeiro namorado, ela repete esse outro namorado? Foi melhor? Foi. Não foi uma relação ruim, tóxica, violenta? Não, tratou dela bem, cuidou dos filhos dela muito bem. E ela ficou quanto tempo com ele? Um, dois anos. E aí, por que ela volta com o Diego? De novo tudo aquilo? Ela não se curou? Não se curou. Não, não curou até agora. Não fez terapia, nada? Não, a terapia da Nájela era a cerveja. Ela não é a melhor das terapias? E a gente vivia falando, Nájela, não bebe, vai no psicólogo. É porque ainda virou alcoólatra. É. Não bebe, né? Falava pra ela. E a cervejinha lá, todo final de semana. Por quê? Você quer esconder, ou você quer... É igual tomar um remédio, né? Você quer um pouco libertar, pelo menos, a cabeça. Anestesiar. Vou sair de dentro da minha realidade, que é uma bosta, e vou viver aquilo ali. Então, naquele momento, eu sou feliz. Depois, a gente resolve o que vai dar depois. E quando ela estava nesses dois anos com esse marido novo... É um marido, né? Ela morava junto. E com as crianças, o Diego respeitou? Nunca. Ou foi o inferno? Ele foi um inferno na vida dela e dele. Um inferno. Com as crianças, as crianças como é que eram? Não podia gostar do Júnior. Oh, meu Deus. Não pode gostar dele. E tudo que você ouvir dentro de casa, você fala pra mim. Então, o Dieguinho, na fase de crescer, ele nem brincava quando a gente chegava. Ele ficava rodeando a gente pra descobrir, ouvir o que a gente estava falando, pra poder contar pra ele, porque ele pedia. Então, o Dieguinho não era criança. O Diego é o mais velho. Eu falava o Dieguinho, porque não é o nome do pai. É o Diego, é o pai. Então, assim, ele tinha que escutar tudo o que a gente falava pra depois ele levar pro pai. Porque o pai é herói na cidade, então, e que ele era, com certeza, recompensado. Sim. Então, ele sofreu. As crianças sofreram o mesmo tanto que elas sofreram no relacionamento com o Júnior. E o Júnior também sofreu. Muito, porque até apanhar, apanhou. É, eles ainda ficaram juntos depois que o Diego bateu neles? Ficaram. Ficaram juntos. Não deu certo por questões financeiras, de um que um não queria gastar, o outro não gastava. Detalhe. Não quero... Não é uma via de mão dupla. Financeiramente, lembra daquilo que eu te falei da minha mãe. Sim. A mesma coisa. Entendi. Ela cuidava dele. Não é um cuidar dele, mas não tinha... Era tudo... Sabe quando você divide casa com um amigo? Nunca dividi, mas imagina. Isso. Não era um relacionamento. Eram duas pessoas dividindo despesas. Ah, entendi. Tá bom. Tá? Por final, foi ficando assim. Foi ficando uma amizade. Foi ficando, na verdade, um roommate, só. Foi só uma pessoa dividindo casa. Isso. E aí sai Nájula de novo, e aí festeira, 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 festeira. E aí irritava... Ela sai pra onde ela sai? Vai morar sozinha? Foi morar sozinha. Ou com a sua mãe? Com as crianças. Foi morar sozinha com as crianças na casa dela, que era dela com o Diego. Tá. E o Diego tava onde? Morando na casa deles, na roça. Então, eles tinham uma casa na roça e uma casa na cidade. Que é onde ele foi encontrado depois. Que é onde ele foi encontrado morto. E aí, ela ficou lá. Ele perturbava ela. De um nível master. Você vai voltar? Você vai voltar. Mas nesse meio tempo de vai voltar, vai voltar, ele ficava com todo mundo. Ele casou nesse período? Teve alguma companheira mais fixa? Alguma coisa assim? Nada. Ficou só... É só os lances. Só a Ciscana. Só a Ciscana. E aí, a Nájula conhece... Já tinha conhecido o Alessandro. Que é esse... Aí sim, Saulo, você pode pôr a foto que é esse namorado dela. Desse namorado atual dela. Bonito ele. Ele é bonito. E além de bonito, uma pessoa excelente, tá? Cuidava dela e cuidava dos dois. Esse ela tinha acertado? Achávamos que sim, né? Que pena que ela não conseguiu. Quanto tempo ela ficou com ele? Um ano e... Um ano e pouquinho. Porque ela se separa, fica com o Júnior, dois anos. Não volta com o Diego. Não volta com o Diego. E engata com o... Alessandro. Alessandro. E estava namorando com ele há um ano e meio. Estava namorando com ele há um ano e meio. O Diego tentando voltar? O tempo todo. E eles tinham um recordar a viver escondido? Eles se encontravam, faziam um... Um remember. É um remember. Eu chamo de recordar a viver. Não sei te dizer. É a pior besteira que uma pessoa pode fazer. Eu digo que o futuro está no futuro e não está no passado. Mas as pessoas insistem em trazer o passado para o presente. É impressionante. Eu não sei se eles faziam isso no meio do relacionamento. Eu sei que teve um término do relacionamento com o Alessandro. Por causa dele? Por causa dele. E ela volta com ele. E escondido. Vocês não estavam sabendo de nada. Não. A gente só desconfiou porque ela desfez do Instagram, Facebook e tudo mais. E postou uma foto porque ela diz que ele obrigava ela a postar foto. Na verdade, o Diego usava a Nájela como um troféu. Que é aquela foto dela com o Diego? Não. Em 2019? Não. Não. A foto que eles postaram é uma foto que eles tiraram em São Tomé das Letras. Que estavam... A família, né? Mas não é nenhuma dessas que eu te mostrei. E aí, ela... Ela fala que não sabe por que ela voltava com ele. Tanto é que em julho foi assim. Ela voltou com ele agora. Nesse pedacinho. Terminou com o Alessandro e voltou com ele. Agora? Agora? Julho de 2022? Julho de 2022. Vocês chegaram a conviver com o Alessandro? Agora. Depois da morte? Depois da morte. Porque aí ele viveu junto lá dentro da casa da minha mãe. Foi ele que ajudou a gente com tudo que tinha que fazer. E aí ela termina com o Alessandro e fala para o Diego, vou voltar com você? Na verdade, o Diego termina com o Alessandro. Como é que é? É. O Diego terminou. Um dia o Alessandro foi chegar em casa e ele falou assim, aqui você não entra mais. O Diego termina a relação do Alessandro com a Nájula. E a Nájula aceita. Já estava no personagem. Já estava assim. Agora, depois de ter mexido nas coisas da Nájula e tudo mais, a gente achou uma carta da Nájula. Como se fosse uma despedida. Carta, é. Ela ainda começa assim, carta aberta. É, gente. Não deu. Não consegui. E aí ela vai escrevendo na carta e num pedaço da carta ela fala que o Diego foi o céu e o inferno dela. Ela ainda consegue achar ele um céu? Ela foi do céu e o inferno. Ela não viu que ela só viveu o inferno. Não. Ela era dependente ao nível hard emocionalmente. As pessoas entendem que a relação abusiva é uma droga. É uma droga. É uma droga da qual você não se liberta tão fácil. É que nem um craqueiro. É. Um alcoólatra. Você não se liberta do abusador se não houver uma terapia, gente. Não, não. É só com terapia que você se liberta. E não é terapia de uma semana. Não. É um processo. Longo. Eu não falei que eu levei quatro anos? É um processo. Às vezes você vai demorar pelo menos um ano para se libertar daquilo que você quer se libertar. Porque é o drogado que não quer mais ser drogado. Mas ele não consegue. Ele fica cinco, dois, três semanas no rehab. Daí volta e pega lá a maconha ou a cocaína. Porque é maior do que ele. É viciante. É um vício mesmo. E é um vício espiritual também. Sim. Corporal e tudo. Sim. E aí ela volta. Só que aí é o que ela fala. Você não me dá condições de viver com você. Porque aí tudo ele printava. Tudo. Sabe quando a pessoa quer arrumar prova contra você? Está com você, mas está... Printava o quê? Conversa. Mas era ele que traía. Ele que traía. Ele olhava para ele e achava que ela era igual a ele. É isso? É porque todo traidor faz isso, né? Todo traidor é ciumento. Por que ele é ciumento? Porque ele tem medo do outro fazer aquilo que ele faz. Ah, mas isso eu falo o tempo inteiro. Tem gente que acha que eu estou exagerando. Não. Falo, cara... Se tem ciúmes excessivos, vai procurar. Até porque sabe o que pode acontecer. Sim, vai procurar. E aí ela vem para cá. Aí nós voltamos. Aí ela chega em São José dos Campos. Aí ela chega aqui no aniversário. Que é mesmo que você falou? 27, 28 de julho. Julho. Então, nesse dia que vocês descobrem que ela voltou com o Diabo? É. A gente e as amigas. Porque o que acontece? Como ela queria viver essa situação, e a gente não aceitava tanto nós quanto as amigas, ela se afastou. Ela fez o que eu fiz há um tempo atrás. Afastou todo mundo. Então, ela não contava mais nada para ninguém. Tinha uma única amiga que ela confidenciava, porque ela era... Amiga lá. Não, amiga virtual. Que era uma amiga que estudou com ela da escola. Então, as duas tinham trocas. Só que eu acredito que quem ama não fala que você está certa e você está errada. Essa amiga falou isso para ela? É. Que ela estava ok. Que estava tudo bem. Ela nunca recriminou. Tanto é que as amigas de verdade se afastaram, porque ela não queria ouvir a negação, a negativa que a gente dava. E a bonita que aceitava tudo e concordava com ela, ela sabia de tudo. E será que a bonita também não vivia uma relação parecida e via nela a confirmação de que ela também estava certa? Sei lá. Não sei se é confirmação, Não sei se é confirmação, mas é tipo um conforto. Ah, tem gente na merda que nem eu. Então, é isso que eu digo. Ou ela via na Nágela. Olha, está vendo? Vive isso daí, porque eu vivo também, então está tudo certo. Faz como eu, porque assim não me sinto tão sozinha. Isso. Tem gente que pode olhar e falar assim, não, mas você não está errada. Eu também fiz isso, porque a gente está certo em fazer isso. Não com o desejo de que você também fique no horror, mas porque você não sabe que não tem outra opção. E tem gente que é má, que quer mais é que você fique no terror, para eu aqui do meu lado ficar na minha pipoca, só fazendo um programa de realidade com a sua vida e me divertindo, achando a minha melhor. É difícil. Tem as relações de amizade. Você percebe que ela procura... Não sei se vocês também, mas quem vive relações abusivas não procura o abusador só na relação íntima, em casa e sexual. É só nas relações de amigos também. É, eu vivi uma relação de amizade tóxica. Então, tem isso? Tem. A gente pensa que é só no relacionamento homem-mulher. Não. A relação tóxica, às vezes, está num patrão. No emprego terrível, que você se permite viver o... Não é? Sim. Você viveu também relações profissionais ruins? Não. Não. Graças a Deus, isso daí eu não posso falar, porque eu sempre... É igual aquilo que eu falei. Minha mãe sempre ensinou a gente a entrar e sair. Então, quando não estava confortável para mim, eu não ficava. Eu não esperava chegar a um nível abusivo. Mas vivia a relação de amizade abusiva, e que é terrível. E a Nájula tinha essa amiga também? Tinha essa amiga também. Se ela estiver ouvindo, desculpe, eu não sei nem seu nome, não vou citar se eu soubesse também, mas o que você fez não foi bonito, não. Não. É importante a pessoa também ter consciência. Tanto é que, depois de tudo que aconteceu, ela mandou uma mensagem falando que... Fazendo briga, logo depois, e falou assim que ela ajudava financeiramente a Nájula. Eu falei, muito bonito você falar isso num momento desse. Você deveria não ter ajudado ao ter que jogar na cara. Porque ela estava pedindo dia de volta? Estava. Mas o problema financeiro dela era com a Nájula, não era com vocês. Não tem nada a ver. Dívida não se herda ou herda? Não sei. Não respeitou nem o nosso luto, porque fazia, assim, dias. Então, ela, a Nájula, era amiga dela. Estava amiga dela neste momento. E essa amiga só que sabia que ela tinha voltado com o Diego. Só. E ela chega aqui em julho? Ela chega aqui e aí a gente descobre, e eu já, com a minha técnica, que você já vai aprendendo a falar sem agredir, porque se fosse na Nayara antiga, eu já ia falar, está louca? E o que é? Fui falando para ela, mostrando para ela o porquê que ela fazia aquilo. Onde que estava a Nájula humana, ser humano, valorosa? Por que que ela estava deixando aquilo ser feito com ela? Em que momento ela achou que ela só valia aquilo e que viver de migalhas é ok? Porque você aceitar uma relação abusiva é você viver de migalhas. Exato. É sofrer a conta-gotas. Porque você, quando termina um relacionamento que você quer muito, você sofre tudo de uma vez. Quando você vive um relacionamento que te faz mal, você sofre a conta-gotas. Sim. Um pouquinho a cada dia. Aí não é sofrer, é morrer. É, tem gente que prefere injeção, como diz uma música, chama injeção, tem gente que prefere o remédio e tem gente que prefere a injeção. Tem gente que prefere o gosto amargo dia a dia e tem gente que prefere a dor imediata. A dor imediata. Que talvez... Que é a mais imediata, mas é a mais rápida de passar. É. Que talvez teria sido a salvação dela. E ela te ouviu, pelo menos, nesse momento que você já tinha uma técnica melhor para cobrar? Acho que não, né? Ouviu. Eu não sei se ouviu ou não escutou, escutou ou não ouviu. Eu sei que ela não absorveu, porque ela era assim. Sabe aquela assim? Muito obrigada pelo que você falou, mas eu vou fazer o que eu quero. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Na verdade, ela e a minha mãe... Sua mãe quando ouviu isso? Sua mãe estava em São José dos Campos. Minha mãe não podia com ela. Minha mãe estava junto. Ela falou o quê para a Nájula? Não tenho o que fazer. Se a minha filha está feliz, foi o que ela falou. A Natália ainda ficou indignada com ela. Ela falou, então, quer dizer que se o meu filho estiver feliz pulando da ponte, eu vou deixar ele pular só porque ele está feliz. E a sua mãe respondeu o quê? Porque essa foi uma excelente argumentação. O que ela disse? Sim, ela falou, fez assim. Então, tipo assim. Pula da ponte. Pula da ponte. Isso em julho. Eles tinham, né? Elas tinham a mania de falar que eu sou o Chico Xavier. Você já conseguiu conjugar o verbo? Ainda não é difícil. É difícil, né? É difícil. Essa passagem de verbo, colocar uma pessoa para o passado, é muito, muito complicado. Principalmente por eu viver, né? Meu pai morreu há 18 anos. Às vezes eu falo dele no presente. É muito difícil. É muito complicado. Isso porque você não tem nada vídeo. Não tem nada aqui. Não, isso que o meu pai morreu de câncer no hospital. Não foi arrancado a minha vida por um crime, que eu acho que deve ser pior ainda. E eu reviver os vídeos, ouvir a voz e ver elas ali, parece que elas estão mais vivas ainda do que nunca. Total, é. Parece que elas estão lá. É que eu tenho vídeo, meu pai era filmador o dia inteiro, ele ficava gravando a gente e ele mesmo. E a gente tem uma biblioteca de vídeos que meus irmãos fizeram digitalização. Então, a gente tem muitos vídeos dele. Mas eu entendo que você está falando, além de tudo, você tem essa vida. E se você olha a mídia social da Nájela, ela deve ter uma foto dias antes dela morrer. Eu não sei, eu não consegui entrar. No mesmo dia, ela tinha ido em uma apresentação da Escolinha das Crianças. No dia que tudo acontece. No dia que tudo acontece. Mas daí ela vem e sua mãe fala, não tenho o que fazer, vai se jogar da ponte, então vai se jogar da ponte. Tipo, ninguém pode. E ela ficou quantos dias em São José? Ela ficou, foi um final de semana. Com os meninos? É, não, com os meninos. E eles estavam como? Eles ficam bem. Lembra que eu te falei que... Distante, mais distante é melhor. Eles estão gelados de emoção? O Diego, sim. O Dieguinho, sim. O Denis, não. O Denis ficou por muito tempo falando que só queria comer a hora que o pai dele chegasse. Nesse fim de semana em São José? Não, nesse fim de semana em São José, eles distraíam. Contava com a Nájela. Não, a gente vai entrar depois, que é uma coisa importante. Não, aqui eles viviam. Numa boa. Vive numa boa. Pararam de ficar ouvindo o que vocês falavam para contar para o pai? Pararam, porque aí a Nájela tentou trazer eles para ela, o jeitinho dela. E aí, como ela já estava namorando, então era mais um jeitinho deles. Eles gostavam do Alessandro? Nossa, tanto é que agora o comentário deles é assim. Antes eu tinha um pai, uma mãe e dois pais. Agora eu tenho só um pai. Eles amavam. Amam. O Diego deve ter ficado enlouquecido com os filhos amando. Sim, porque tanto é que os meninos queriam se vestir igual o Alessandro. Mas o Alessandro é mais novo, parece mais gatão, ele tem uma coisa mais jovem. Mais jovem. O pai é mais roceirão. Os meninos querem se espelhar em quem eles querem ser. Não adianta. E deveriam, né? Porque ele é uma boa pessoa. Tomara que eles continuem. Aí, e ela volta para Minas com a sua mãe? Volta para Minas com a minha mãe. Sua mãe já estava combinada? Não. Minha mãe já estava em São Lourenço e a Nájila tinha mudado de Conceição das Pedras também para São Lourenço. Ah, ela já tinha... Sua mãe já tinha voltado a morar em São José. Já tinha voltado a morar em São José. Ela tinha ido embora por causa da mulher falando para ela cair fora que a cidade vai te matar. Aí chegou lá, não aconteceu nada de morrer, voltou. Voltou três anos depois. É isso? Quando sua mãe volta? Minha mãe volta em 2021. 2021. Minha mãe volta. É do final de 2020 para 2021. Foi bem finalzinho. E voltou... Volta ainda atrás daquele namorado de 10 anos. Que já está com outra pessoa, mas... Ela voltou. Voltou. É aquele negócio, né? Eu vou tentar. E a Nájila vai morar na mesma cidade que sua mãe? Vai morar na mesma cidade. Que é onde o Alessandro mora também? O Alessandro morava em Conceição das Pedras também. Foi morar com a Nájila. Ah, eles estavam morando juntos. Estavam morando juntos. Até o dia que o Diego terminou com o relacionamento dos dois. Na casa da Nájila. Na casa da Nájila. Meu Deus. Terminou. Acabou. A Nájila não teve condições de ficar com ele porque ele é uma pessoa sem condições. Voltou. Ele foi e falou para ela assim, ó. Você não aparece aqui em festa nenhuma. E você não volta nem com o Júnior e nem com o Alessandro. Porque se você voltar, vai ficar ruim para você. Só para entender uma coisa. Ela deixa o Alessandro O Alessandro volta com o Diego. Volta a morar com o Diego. Não, não voltou a morar não. Voltou com o Diego, mas ela na casa dela e ele na casa dele. Ficou uma coisa moderna. Cada um numa casa. E ele avisa que ela não pode voltar com o Diego e com o Alessandro. Com o Júnior e com o Alessandro. O Júnior... O Diego é o... É o maldito. Opa, desculpa. É o malditão. O Júnior e o Alessandro, que ela não podia voltar com os dois, com qualquer outro homem. Qualquer um dos dois. Na verdade... Não. Não, mas... Ela tinha que ser exclusiva dele. Tinha que ser exclusiva dele. E aí ela volta com o Alessandro. Não posta nada. Porque eu pedi para ela, eu falei, tenta colocar menos coisas na rede social. Ele já é perturbado. Se provoca... Aí ela falou, eu não vou poder viver. Foi isso que ela falou. Eu falei, não é questão de não viver. Mas é questão de diminuir as coisas que posta. Escolher suas brigas. Escolher suas brigas. E aí ela voltou com o Alessandro e ele continuou perturbando. Quando foi em setembro, setembro, outubro, do nada, elas apareceram em casa. Ela e a minha mãe, sem as crianças. E eu estou lá tomando banho e eu escutei assim, eu falei, esse daí é da minha mãe? Ou é minha mãe ou é ladrão. Eu espero que seja minha mãe. Saí lá, era a minha mãe e ela. Apareceram? As duas, do nada. Porque não é que elas saíram de São Paulo para São José. Elas saíram quanto tempo? Três horas. São três horas. Geralmente se programam um pouco mais para viagens longas. E qual foi o motivo de as duas irem para lá? Era a semana do saco cheio. A Nájula era estagiária em uma escola. Foram passar uma semana com vocês. Um final de semana. Na verdade, a Nájula veio pedir socorro para o meu pai, que eu chamo de pai. porque é o pai dela. E para ela poder vir morar com ele. Lá em São José dos Campos? Lá em São José. Ela se dava bem com o pai? Sim. Sim. Até esse dia. E ela foi pedir para ele poder morar lá com as crianças por conta de estar insustentável a situação com o Diego. Já estava uma situação perigosa. Tanto é que ela veio para a casa das minhas primas e ela falou assim, Diego vai me matar. Aí as meninas falaram assim, nossa, Nájula, para com isso. Não tem isso. E ela foi pedir socorro para o meu pai. Eu entendo como um socorro. Ela saiu de lá abaixo de zero. Por quê? Porque ele, segundo ela, ele humilhou ela. Falando que ela não tinha jeito, que ela só ia atrás dele para dinheiro e que não tinha como deixar ela morar lá porque ele tinha a mulher dele, tinha que pedir para a mulher dele. Então, assim, a Nájula saiu arrasada. Aquele dia ela falou, eu não vou mais atrás do pai. E ela falou, por que o Diego vai me matar? O Diego estava ameaçando? Ela seriamente? Sempre ameaçou? Sempre ameaçou. Ele sempre ameaçou. E aí, por conta... Enforcou. Saiu com uma foice. E entre essas idas e vindas, isso piorava mais a situação. Porque uma pessoa agressiva, possessiva, ora você está, ora você não está, você está colocando fogo na brasa. E aquilo ali foi alimentando. Até a Natália falou para ela, Nájula, eu digo, está muito quieto. mais uma vez, antes de sair para o trabalho, nessa última vez, que ela veio mal, porque ela ficou muito mal com a conversa que ela teve com o meu pai, muito mal mesmo. Mas ela não tinha voltado com a Alessandra? Ou ela estava no pai e volta? Ela já estava... Não, ela já estava com ele. Já tinha voltado com a Alessandra? Já tinha voltado com a Alessandra. Então, muito rapidamente, ela foi namorar com o Diego. Sabe o porquê que ela falou, eu não quero mais? Bom, o de sempre. O de sempre. E aí ela volta... Era o prato do dia dele, o PF, pronto. E o Alessandra aceita ela voltar? Aceita, ele gosta dela, né? E aí ela volta com o Alessandra. Volta com o Alessandra. E aí o Diego fica... Mudo, é isso? Mudo. Mudo é seu. É. Se preocupe quando a pessoa ficar quieta, e não quando ela está gritando. O silencioso é o pior. Você não sabe qual é o próximo passo. Exatamente. Ele não te deixa dica de nada. Não. Quem grita, 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 você está olhando e falando assim, ah, a pessoa que ela está me trazendo todos os elementos, até para você destruí-la. Agora, se você fica quieto, o outro não sabe o que você quer. Você não sabe nem como movimentar. É, você não sabe por onde ele vai. Sim. E aí... É uma grande tática essa. Do Diego no caso, né? Do Diego no caso. Porque o Diego conhecia a Nájila com uma palma na mão dele. Ele sabia onde era o ponto fraco dela. Então, veio a Nájila, conversou com o meu pai antes da Nájila ir embora. Antes da Nájila ir embora. Eu conversei muito com ela. Justamente em coisas que é merecer. Trouxe ela para o meu exemplo. Falei, olha para você ver, a gente merece pouco, porque a nossa régua é muito baixa. Nossa régua de merecimento é muito baixa. Então, você acha que você só consegue aquilo. Que você só merece aquilo. As mulheres, hoje em dia, na carência, elas não escolhem, elas são escolhidas. E, normalmente, quem escolhe são os abusadores. Porque sabe que a presa é fácil. Um homem abusador não pega uma mulher forte. Ele pega as vulneráveis. Tem mulheres que são fortes no trabalho, mas mais fracas emocionalmente. Tem mulheres que são opostas. Tem mulheres que são mais... Como tem homens também, gente. Porque tem homem também super abusado. Mas é mais natural do homem abusar a mulher mesmo. E ele vai pegar a pessoa que tem a carência afetiva mais colocada. E, normalmente, essa carência afetiva, às vezes, vem do paterno, às vezes, vem do materno. Não, vem de casa, gente. É o que você está me contando aqui. Você é um exemplo vivo. E com coragem o suficiente. E maturidade o suficiente. Para perceber que foi, sim, dentro de casa que você aprendeu a não se valorizar. Não é o que significa que você não ama sua mãe, sua mãe não te chamava. Nada disso. É só que é o que a gente encontra dentro de casa. A gente replica lá fora. Sim. E só com terapia para a gente mudar, que foi o que você foi fazer. Foi o que eu fui fazer. E, então... Você falou isso para ela? Ela falou o quê? Aceitou. Mas aquilo que você falou, ela ouviu, mas não projetou. Não. Aceitou. Eu dei um abraço nela. Falei, eu queria muito que vocês conseguissem viver o que eu estou vivendo agora. Foi bem isso que eu falei. Dias antes. Dias antes. Duas, três semanas antes. Eu queria muito que vocês vivessem isso que eu estou vivendo agora. Encontrassem o que eu encontrei, porque é possível. É terapia. É se conhecer, é buscar quem sou eu. Por que me falta? O que é que eu estou buscando no outro que está faltando em mim? Porque tudo que a gente busca lá fora é o que está faltando aqui dentro. E se falta aqui dentro, não tem como se preencher com o outro. Quando o outro foi embora? Você está falando de uma pessoa que concorda 12 mil por cento com você. Não tem nem o que... Eu falo isso. Gente, ninguém vai te preencher do externo. Você tem que estar pronto para algo preenchido. É igual aquela frase, encontrei a metade da laranja. Não, gente, é uma laranja inteira. Eu brinco aqui, fazendo terapia em grupo. Eu já tive relação ruim para caramba. Eu só descobri que eu tinha que melhorar em terapia para encontrar a relação que eu tenho hoje, que é uma relação estável, é feliz. É porque você olha e fala assim, ninguém vai, mas só que você fica procurando alguém que... E você só encontrou alguém porque você se curou. Mas com certeza. Foi a terapia que me preparou para eu ter a minha relação. Tanto que eu falo várias vezes aqui no programa, eu falo que eu fiz terapia na época certa, eu fiz terapia na década entre os 20 e os 30 anos. Sim. Que é aquilo que vai te projetar para o resto da vida. Para o resto da vida. Mas tem. Mas daí a Nájula, ela volta para lá. Isso em outubro. Em outubro. Volta para lá com o Alessandro, belezinha. E... E o Diego... E o Diego... Não, o Diego quieto. Quietinho. A Nathalinda falou, o Diego está muito quieto. Ela contou assim, quando ela falou para o Diego, não dá mais mesmo, chega ou voltar, o que ele falou. Quieto. Catou as coisas dela, que estavam lá na pedra, Conceição das Pedras, levou para São Lourenço. Detalhe. Nem jogou fora, quebrou nada. Entregou tudo inteiro. Não cortou roupa, nada. Nada. Nossa, ele estava com a loucura bem... Ele já estava arquitetando. Detalhe. É bem meditado mesmo. Todas as casas que a Nájula morou, ele tinha a cópia da chave, que quando ela foi para a casa dele, ela descobriu. Como é que ele conseguiu uma cópia da chave? Nós também gostaríamos muito de saber. Ela pegava o chaveiro, levava lá e falava assim, abre a parte da casa da minha mulher, a minha. É isso? Tipo isso, mas como que ele conseguia pegar... São cidades machistas? Sim. Como que ele conseguia pegar a chave da casa, fazer cópia sem ela ver? É isso que a gente não consegue... Ela estava fora de casa, ele levou o chaveiro, falou, faz aí, o chaveiro fez aí. Para você ver o nível de psicopatia da pessoa. Não, e o nível de que as outras pessoas aceitam, porque o marido dela pode tudo. Imagina, não é a tua casa, meu filho? Como é que eu sei que é a tua casa? Sim. E aí chega no dia... Na mesma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Chega na quinta-feira do áudio que ele coloca, que ele fala. Quinta-feira eu estava de manhã com ela, e no final de semana ela estava com o Alessandro. Ele deixa um áudio no grupo da cidade. O Diego. No grupo da cidade, informando que matou minha mãe. Ah, não, mas aquele áudio que eu vou mostrar agora. Isso. Eu pensei... Não, mas antes da morte. Não, já é. Outubro e novembro, já é um encaixe. Tudo bem, mas ela chega lá, ele estava quieto. Quietinho. E ficou quieto. Ele vai encontrar a sua irmã? E sua mãe estava na casa da sua irmã morando? O que aconteceu? A Nádela chamou ele, para ir na festa da escola, que é onde ela gravou vídeos antes. E aí, se você... É que agora a gente não tem mais o vídeo porque ficou no Instagram dela, mas se você... E aí, ela chamou ele para vir. Ele falou que não podia vir porque ele estava em outra cidade. Ele e o Diego. O Diego. No dia do que aconteceu. Não posso ir porque eu estou em outra cidade. Foi no sábado, não é? 5 de novembro. Foi no sábado, 5 de novembro. E aí a Nádela falou para o Alessandro, bom, eu vou na frente, se o Diego não aparecer para ver a apresentação, aí você pode vir. Que horror. Sim. E aí você vê o Dieguinho, sabe, naquele olhar desesperado, quando o Alessandro chegou, para ver se o pai dele estava? Porque ele sabia também. O que que... O menino está crescendo. Está crescendo, sabia. Oito anos. Sim. E isso, eles vão embora para a casa da Nádela. A Nádela... Minha mãe liga para a Nádela e fala assim, ô, filha, você pode vir aqui fazer minha unha? Porque eu vou sair à noite. Isso no período da tarde, depois que saiu da festinha, o Alessandro foi, comprou uma árvore de Natal branca com pisca-pisca rosa, que ela gostava, deu para ela. Aí ela foi se arrumar para ir para a casa da mãe. Minha mãe, ela falou assim, ah, eu vou pôr esses cílios aqui. Se eu morrer, eu morro bonita. Ela falou isso para quem? Falou. Falou para o Alessandro, que estava se arrumando para ir para a casa da minha mãe. Todo o crime foi na casa da sua mãe? Foi na casa da minha mãe. Ah, não foi na casa da Nádela. Não. Sabendo isso agora. E ela pega e vai com o Alessandro e os meninos... E os meninos para a casa da minha mãe. Chegou lá, fez a unha da minha mãe. E o Cristiano, que é o namorado que a minha mãe foi, de 10 anos e tudo mais, Aquele lá que vai e volta também. Tinha ficado com ela a tarde inteira. E na hora de ir embora, ela falou assim, me dá 10 beijos. Ele falou assim, ué, está doida? Ela falou assim, é, porque você vai me beijar hoje, não vai me beijar nunca mais. Sua mãe falou isso para ele? Mas por que elas estavam sentindo isso? Eu acredito que... Quando você vai morrer... Eu acho que quando você vai morrer, você sabe que vai morrer. Você já sabe? Será? Presente, sei lá. E ela fala isso para o namorado dela, que vai embora. Que vai embora. Sei lá, vai fazer alguma coisa. 5 e meia. Não era a casa dela. Era da minha mãe, não era a casa dele. Eles moravam juntos, tá. Isso era 5 e meia da tarde. Você falou com ela? Ele saiu, a Nájula chegou. Ah, lembrando de uma coisa que eu falei da quinta-feira, o áudio, a gente fez... Foi aniversário do meu sobrinho na quinta-feira. E a gente fez uma chamada de vídeo com elas, porque é o nosso costume, como a gente não passa junto. Na quinta-feira antes do crime? Na quinta-feira antes do crime. Aniversário de quem? Do meu sobrinho, o filho da Natália. Ah, não, tá. O filho da Natália, tá. Aí a gente fez uma chamada de vídeo, aquela brincadeira toda, não sei o quê. E dali acabou, na quinta-feira, o Alessandro estava na casa da Nájula, na quinta-feira. Acabou ali. Voltamos lá para o dia. Diego apareceu do nada. Só que a gente descobriu que ele estava rondando a casa da minha mãe, por pessoas que tinham visto ele. Porque, como São Lourenço é pequeno também, pessoas conheciam. O Cristiano saiu, ele chegou para buscar as crianças. Estava combinado que ele ia buscar as crianças? Não, ele não falou que ele estava em outra cidade? Por isso que não ia na apresentação? Então, essa história que saiu, pouca coisa que saiu na imprensa aqui, é como se ele tivesse surpreendido a Nájula com o amante dela, que é o que nós vamos ouvir, inclusive. Na verdade, ela não ia buscar nada as crianças. Não, ele falou que ele estava em outra cidade. Era mentira, ele estava ali. Era mentira, ele estava ali. Ele estava ali, não tem como. Então, ele viu tudo antes. Ele premeditou tudo isso. Ele viu a sua irmã saindo, o Alessandro chegando, ficou na escola. Você acha que ele ficou olhando tudo por fora? Tanto que ele sabia que a sua mãe, a sua irmã estava na casa da sua mãe. Sim, tanto que ele viu o namorado, o Cristiano saindo de dentro da casa da minha mãe, cinco e meia. Porque assim que o Cristiano saiu, ele foi buscar as crianças. Ele entra. Por que ele espera o Cristiano sair? Porque se ele pegasse dois homens em um, não ia acontecer. O que ele fez? Ele chamou no portão, pediu as crianças. Aí eu vim buscar as crianças. As crianças foram do jeito que estava, descalcinho, em carro que estava. Ele colocou as crianças dentro do carro. Então, assim, a casa da minha mãe do lado de lá, ele colocou o carro do lado de cá. Como já era seis horas da tarde, então a janela da minha mãe era uma porta-balcão de vidro. Dava para ver tudo. Dava para ver tudo. As crianças dentro do carro. E aí a minha mãe fechou a porta e subiu a escada gritando, Nájula, tranca a porta. Lelê, vai para o banheiro. Porque o Alessandro, ele tinha o apelido de Lelê. Vai para o banheiro. Porque na cabeça da minha mãe, ele estava indo para pegar o Alessandro. Pelo jeito estava também, né? Sim. Estava indo para pegar o Alessandro. Então, ela sobe. Aí a Nájula, no desespero de procurar a chave, não achou. A chave da porta? A chave da porta daqui. Mas ele não entrou pela porta da sala. Ele entrou pela porta-balcão. Ele escalou o segundo andar. Porque ele falou, eu vou entrar. Ela viu que ele ia entrar na casa? Ela viu que ele ia entrar. Sua mãe? Sim, porque ele falou assim, desce aqui todo mundo para a gente conversar. Gritando, né? Gritando. Não foi nessa delicadeza que você falou? Não, não foi nessa delicadeza, não. E aí a minha mãe falou... Vizinhos ouviram? Pessoas saíram? É, ouviram, né? Porque lá... Então, mas ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Não, ninguém fez nada. Nessa hora que ele fez isso, a minha mãe entrou e trancou a porta. Porque a porta tranca por dentro, não abre por fora. Ah, sim. Só com a chave. Aquela maçaneta cega. Isso. E aí subiu. No que ele subiu, ele já tinha subido. E ali naquele meio ali, o Alessandro tinha ido para o banheiro. Ele nem chegou a ver o Diego. Não, ele nem chegou a ver. Porque a minha mãe gritou antes. Então, a hora que o Diego chegou, ele já estava dentro do banheiro. Porque na cabeça da minha mãe com a Nájila, ele ia para pegar o Alessandro e não elas. Então, só uma coisa. Quando ele põe as crianças no carro, que ele pega a faca? Ele já estava com a faca. Porque ele não entrou com a faca. Ele não entrou com nada. Não entrou onde? Para a casa da minha mãe. Quando foi pegar as crianças. É, nem quando foi pegar as crianças, nem quando ele subiu. Ele não chegou matando. A faca era de quem? Dele. Só que ele chegou com a faca escondida. Ah, não, escondida. Eu digo assim, porque eu li em algum lugar também que ele teria saído, pegado a faca no carro e voltado. Ele desceu com as crianças. Para tirar as crianças da cena, porque ele sabia o que ele ia fazer. Exatamente. E ali, como ele estava trancado para fora, ele escalou e as crianças viram. E aí ele chegou e a minha mãe falou assim, Diego, vai embora. E ele na porta do banheiro, para pegar o Alessandro. Diego, vai embora. Eu vou chamar a polícia. E é aquela briga, né? Eu estou falando calma, mas eu imagino como que foi a situação. Como a minha mãe estava com a unha feita e no caixão a unha da minha mãe estava toda amassada, eu acredito que a minha mãe puxou ele, de alguma forma. Ele foi e deu uma facada no peito da minha mãe. Quando ele deu essa facada, a minha mãe, com a mão no peito, foi para a janela, para a porta do balcão, gritou a vizinha da frente. E falou para ela, Isa, chama a polícia, ele vai matar a gente. Nisso, ele já catou a minha mãe. deferiu, porque a maior parte das facadas da minha mãe é na nuca. São quantas? Dez facadas. Eu não quero entrar em detalhes técnicos que possam te deixar desconfortável. Se eu te perguntasse, se eu não quero falar também. Foram dez facadas. Foram dez facadas. Uma no meio do peito, uma no peito e as oito na nuca. Isso é um crime de ódio terrível. É. Ele se cortou a mão, você sabe? Não sei. Era uma faca com punhal? Era punhal. Então, ele sabia exatamente. Porque uma das coisas que eu já aprendi com a doutora Rosângela, principalmente, Monteiro, é que as pessoas, no anfã, pegam uma faca e começam, o próprio sangue escorre e você se corta. Uma das formas, muitas vezes, essas faquinhas de cozinha, o autor está com a mão cortada, porque escorrega. Sim. Punhal, a pessoa que usa sabe que... Que vai... Porque ele tem uma coisa que não vai... Que não vai se machucar. E você não tem um punhal. Ah, que vontade de ter um punhal. Você só tem um punhal se você tem o desejo de algo, assim, né? Então, ele já foi realmente... Ele foi. Ele arquitetou. Ele tinha segurança para isso. Na hora que a minha mãe foi pedir socorro... O Alessandro, no banheiro, ouvia... No banheiro, ouvindo tudo. Ele ouvia, ele tentou ajudar, ele tentou sair. Não, ele não saiu do banheiro. Ele disse que ele travou. Ele não teve reação. Panicou. Panicou. Imagina. O que aconteceu? Quando a minha mãe saiu e ele puxou a minha mãe, as crianças viram e começaram a gritar. De dentro do carro. De dentro do carro. Socorro, socorro. Meu pai. Mas não chama a polícia. A vizinha, que foi um anjo do céu, escutou, saiu e pegou as crianças e levou para dentro da casa dela. Aí, ninguém entrou na casa. E ele vive lá, o Diego. Ele lá esfaqueou. Aí, a minha mãe já tinha caído morta. Ele esfaqueou na Nájula. Enquanto ele estava... Porque ele pegou a Nájula pelas costas e assim... Ele foi direto para esfaquear a Nájula. Aquele papo de que sai... Ele já tinha pego a minha mãe. Então, ele chegou para matar as duas. Ele chegou. Os três. Na verdade, ele chegou para matar, segundo ele, a minha mãe e o Alessandro. É. Como a Nájula estava ali e o Alessandro estava para dentro do banheiro, era ali mesmo. Então, eu acho que a hora que ele esfaqueou a minha mãe, que aí ele falou, agora não tem mais jeito. A adrenalina já está a mil. Ele pegou a Nájula. Porque falaram até... Eu li em algum lugar que, para ele não entrar no banheiro, a sua mãe se meteu no meio. Não, ele já chegou e atacou a sua mãe. Ele chegou e conversou. Foi isso que ele falou. A minha mãe falou, eu vou chamar a polícia. Aí, ele foi e falou assim, ah, você vai chamar a polícia? Perguntou para a Nájula, você vai voltar comigo? Não. Não vou voltar com você. Ah, você não vai voltar comigo. E foi a hora que ele foi para a porta e foi a hora que a minha mãe foi tirar. Foi a hora que ela levou a facada. Quando ele estava esfaqueando a Nájula, o vizinho de baixo, com outro vizinho, apareceu na porta. Foi por isso que ele parou de esfaquear a Nájula. Porque aí ele foi e apontou o punhal para os dois que estavam na porta. Para os vizinhos. Os vizinhos... Vai fazer o quê? Imagina a cena de sangue. De horror. Porque depois a Natália entrou dentro da casa, aquilo estava horrível. A sua irmã levou 23 facadas. 37. 30? Saiu em vários lugares 23? Era 23. 37. Foram 37 facadas. Duas perfurou os dois pulmões. Os pulmões. Ele deu muito golpe na cabeça. Essa parte dela que estava toda furada, porque eu acho que não entrou, só furou. São aquelas mais leves. Ela estava com um corte no supercílio, ele cortou o nariz dela, a cabeça de fora a fora cortada. E ela lutou para viver. Quando ele foi embora, porque aí ele pulou que nem um gato do primeiro andar. Ele pulou em pé. E a Nájela não morreu. Não morreu na hora. Que foi quando o Alessandro saiu de dentro do banheiro, que parou o barulho, e ele viu. Ela foi e falou assim... Ela ainda conversa com ele? Chamou. Lele. Lele. Foi assim, a última. Ela ainda continuou ali. Diz que demorou 30 minutos para a ambulância chegar. Nossa. Ela viva. No caminho, ela foi tendo parada. O médico disse que ela ficou em 25 minutos em parada cardíaca. Ele falou, olha, a gente fez de um tudo para ela ressuscitar. E aí internaram na UTI, né? Foi para a UTI. Nisso, a gente chegou desesperada, saímos de São José. A gente levou 4 horas para chegar em São José. Por que horas vocês estão conversando disso? 7 horas. Porque o Alessandro liga para vocês? Ele não liga. A Natália comentou o vidinho das crianças. Ele falou assim, oi, é o Lele. Quando a Natália falou, ela já travou. Mas no Instagram é isso? No Instagram. Porque o Diego catou o celular dele e foi embora. Ele pegou o celular do Lele, do Alessandro. Ah, o Diego pega o celular do Alessandro e vai embora. E ainda roubou o celular do outro. E foi embora. Acharam o celular depois? Dele, não. Do Alessandro, não. Não, do Alessandro, não. Segundo eles. Mas a gente entende que teve cúmplices, sabe? Pessoas que deixaram um carro no lugar e pegou do outro. Como assim? Pessoas que ajudaram. Amigos do Diego que ajudou a arquitetar a fuga. Ah, tá. Entendeu? Eu sei nomes, só não posso citar. Não, não. Porque só uma coisa. Vamos só... Assim, o Diego fala com a Natália. Fala com o Alessandro. Fala com a Natália. O Diego, desculpa. O Alessandro fala com a Natália, sua irmã. Sim, por mensagem. Aí ele falou... A Natália... Você via que ele estava em choque e que ele não conseguia nem escrever. Ele falou o quê? Ele falou assim, sua mãe é a Nájula. A Natália fala o quê, Lele? O que aconteceu? O Diego entrou e esfaqueou as duas. Escreveu? Não falou? Não ligou? Nada. Nossa, com ansiedade vendo isso digitando. Aquele digitando. Eu ia morrer. E na hora que eu estava me arrumando para sair, eu paralisei. Quando ela falou isso, a hora que veio ele falando, eu já sabia que tinha dado. A gente já estava... Sabe quando você está esperando? Eu sempre falei para ela, antes de elas irem embora da minha casa, que elas foram a última vez, eu falei, gente, vem embora. Ele vai matar vocês. Dei um abraço apertado na minha mãe. Mas sabe quando aquele abraço que você nunca dá? Que você sente até o corpinho? Da angústia de saber que ia dar e não ter conseguido... De poder se curar e falar assim, vem, sabe? Vem embora, sai daí. E você é impotente. E não conseguir fazer com que elas voltassem, ficassem... Saber que a Nájula tinha vindo pedir socorro e saiu dali arrasada, sabe? Que podia ser evitado. O pai dela tem alguma culpa, pelo menos? Não. Foi o que ele falou no velório. Deus me deu, Deus tirou. Ah, mas isso é muito raso, gente. Deus me deu, Deus me... Não é assim. Então, assim... O pai é aquele que luta até contra Deus. Sim. E contra o diabo. Mas ele luta. Sim. Eu e a Natália ficamos com tudo pra resolver. Vocês pegam o carro e vão pra lá? Vamos. Chegando lá, não podia fazer nada, porque o corpo da minha mãe tava no ML trancado. Porque lá é uma cidade pequena, não existe ML, a gente não sabia onde que o corpo tava. A Nájula tava internada. A minha mãe, a gente não sabia onde tava. Você chegou na casa da sua mãe e veio em tudo aquilo? Eu... A Natália não deixou eu entrar. Porque a minha ligação com a minha mãe é o meu materno ferido. E você já viu uma cena dessas, pelo menos em foto? Não. Que bom que você não entrou. Eu já vi, não pessoalmente, mas já vi muitas. Elas são... Eu sempre penso no familiar que entrar nesse lugar, o que ele sentiu. E a Natália foi muito forte, porque ela teve que entrar pra pegar chave, documento, tudo. Não me deixou ver minha mãe no ML. Ela me poupou muito disso, porque eu falo que a minha mãe era meu calcanhar de Aquiles. Eu percebo pelo seu memorial. É. Então, ela... Toma um pouco de água. Ah, tá bem. Ela não deixou eu ver, então ela não deixou eu ver minha mãe. E pegou a chave do carro, a gente virou a madrugada. A polícia veio falar com vocês. Nada, nada, nada. Eu não vi boletim de ocorrência. O celular da minha mãe sumiu. O celular da sua mãe e do Alessandro? O da minha mãe e do Alessandro. Porém, o Alessandro entregou pra polícia os dois celulares, o da Nájula e da minha mãe. Da minha mãe desapareceu, a gente não conseguiu achar. E o Alessandro estava com a Nájula lá no hospital? Ele estava na polícia fazendo o boletim de ocorrência? Estava na polícia fazendo o boletim de ocorrência. O depoimento, tudo mais. A gente ficou sem chave da casa da Nájula, porque a gente ia dormir na casa da Nájula. Nájula teve que ir pra casa de um amigo da minha irmã, ficar lá a noite, a madrugada inteira, pra esperar o outro dia da manhã, pra gente poder saber da minha mãe, saber da Nájula. E aí eu tive um anjo, que foi uma amiga minha, advogada de São José, que ela fez tudo. Ela procurou funerária, ela conversou com o rapaz da funerária, porque ia ter que fazer translado. O rapaz da funerária de São Lourenço, eu acho que ele devia ser promovido, porque aquele rapaz, ele mastigou tudo pra gente. Já não bastasse tudo que a gente estava vivendo. Eu só tive que escolher a roupa da minha mãe. Mas eles liberaram o corpo da sua mãe... Só no outro dia. É, no mínimo. Passou pelo IML? Passou pelo IML. A sua irmã ainda estava viva? Ainda estava viva. Mais consciente? Não, entubada. Você já não conversou com ela, nada? Nada. Você conseguiu se despedir dela? Enquanto a funerária levou o corpo da minha mãe embora, pra São José, eu e a Natália ficamos pra ir pra visita das duas. Pra ver a Nájula. E meu pai ficou junto. Então entrou eu e meu pai, a Natália e o amigo dela, que foi que conseguiu deixar mais pessoas entrar. E eu tenho uma fé muito grande, porque eu sou um milagre. Eu tive falência múltipla do pulmão em 2012 e infecção generalizada e Deus me deixou aqui. E passou por uma Covid. Se você teve tudo isso, pegasse uma Covid. Sim. E eu tinha fé que ela ia sair dali. Então, enquanto meu pai chegou do lado dela, ele começou a chorar e o batimento cardíaco dela começou a aumentar. Então eu falei, então ela está aqui. Ela tem alguma consciência. Tem alguém aqui. E eu comecei a falar no ouvido dela. Volta, a gente precisa de você. Você não vai embora. Eu fui orando ali no corpo dela e pedindo pra Deus. Senhor, foi o Senhor que me ressuscitou. Então, dá esse fôlego de vida nela. E ela estava ali. Saímos de São Lourenço depois de viver isso tudo. E fomos pro enterro da minha mãe em São José. Cansada. Não tinha dormido. Pegamos chuva no meio do caminho. Só eu e a Natália dividindo um pouquinho. E vocês não tinham dormido, né? Teve uma hora que a Natália cochilou. Foi possível dormir um pouco nessa madrugada? Impossível. Não. Possível. Naquele momento? Porque a tua vida virou de cabeça pra baixo literalmente. Não dormimos. Teve um momento que a Natália cochilou no volante. A hora que eu ouviu, eu falei, Natália? Meu amor de Deus. Ela falou, eu não estou aguentando mais. Trocamos. E eu vim dura. Ali, eu precisava colocar uma música pra eu não dormir. Todo mundo dormindo dentro do carro e eu dirigindo. Então, sabe? Eu não tinha visto a minha mãe aquilo. Eu não tinha acreditado ainda. Eu não vi ela. Essa não tinha realizado o fato. Não tinha. Quando eu parei na Urbana, que foi onde foi velada a minha mãe, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Eu entrei direto no caixão. Eu falei, não acredito, sabe? Não acredito que você está aqui, mãe. Eu pedi tanto pra senhora vir embora. Todas as vezes a vida me tirou ela. Porque ela escolheu ir embora. Dessa vez foi a morte e ela não vai voltar. Ela não vai cuidar de mim. Porque eu falava assim, eu ficava esperando. Falei, ah, o dia que a mãe ficar doente, ela vai ficar comigo. Porque ela escolhia não estar ali, né? Muitas vezes eu me culpei, porque às vezes ela falava, Ah, a Ana era muito difícil, a Ana era muito barulhenta. Mas eu sabia que era o jeito dela amar, sabe? E eu não podia fazer mais nada. Eu acho que foi o dia, depois de tudo que eu passei, porque não foi fácil a minha vida em nenhum momento. Desde quando eu nasci, a minha vida é difícil. Aquele momento ali foi o momento que terminou. Assim, agora eu não passo mais nada difícil. Depois disso aqui, não tem mais nada da vida que vai me derrubar. Porque aquele dia eu tinha ido. Acabou. Eu vi ela ali e eu vi que ela estava serena. Por mais brutal que foi a... Parecia que ela fez assim, eu cumpri meu papel. Eu só vi minha filha. Então foi muito complicado. Os meninos, o Dieguinho e o... Denis. E o Denis? Foi para o Conselho Tutelar. Você chegou lá na cidade, você tentou ver eles? Eles foram para o Conselho Tutelar. Aí eu pedi para a moça do Conselho Tutelar deixar na casa desse amigo. Eles estavam como? Bom, você ainda... Brincando, eles estavam brincando. Porque aí, assim, o Conselho Tutelar foi jogando o psicológico ali nele. O Denis fez a mãe dele cheia de sangue. No papelzinho. O Denis, na hora que estava no Conselho Tutelar. Sabe quando você coloca... Ah, ele desenhou a mãe cheia de sangue. Desenhou. E aí a mãe do Diego já estava no pronto-socorro quando a gente chegou. Ela estava tão acuada no fundo. Ah, é? Porque esse homem tem pai, mãe, família. Pai não, porque o pai se matou de tanto bebê. E era um homem ruim. Olha ele imitando aí, hein? Olha o Diego, não estou justificando, não. Mas olha ele imitando. Sim, judiou dessa mãe dele muito. Olha ele imitando o que ele aprendeu em casa. Eu falo, gente, cuidado com o que você faz em casa. Você está construindo o mundo. E a mãe dele... Como? A mãe dele estava acuada. Com vergonha. Com vergonha. A hora que eu cheguei, que a gente foi direto no balcão... Porque até então não estávamos procurando o Diego. Ninguém sabia onde ele estava. Até então estava procurando. Ela estava ali... Mais morta ainda. Aí eu fui e abracei ela. Ela falou, me perdoa. Me perdoa. Eu avisei a Nájula. Eu falei, calma, Nid. Você também não tem culpa. Ela avisou a Nájula. A mãe do Diego avisou. Que a mãe do Diego deve ter... Sabia que ele era agressivo. Não, a mãe do Diego. Ela via o marido dela no filho. Sim, ela sabia. A cidade inteira sabia. Você imagina a mãe. Nem a mãe era. Tanto é que quando ele não fazia as coisas para a Nájula, ela fazia. Arrumar a casa. Colocar um piso. Sabe? Fazer coisas de mãe mesmo. De avó. Fazer para o filho. E as crianças? E as crianças, nesse momento, estavam na casa do amigo. E aí eu com a Natália em comum acordo. Falei, olha, Natália. A gente vai lidar com o enterro. O Nájula no hospital. Como que a gente vai ficar com essas duas crianças? No meio de tudo isso. Aí ela foi e falou assim, deixa eu levar as crianças para lá comigo. A avó. É que a avó não foi ela que matou. Não foi. Bom, e só dar a pedir desculpa e saber o que o filho é. Ter consciência. Ela não tentou defender. Mas também a Nájula ficou com aquele menino para lá e para cá. Porque tem umas mães também, os pais, que querem defender o custo que custar. E ainda bota na vítima a culpa pelo filho ter se tornado assassino. Olha só. Ela fez o meu filho assassino. Sim. E, na verdade, ela foi e falou assim, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Para nós. Então, ela falou, olha, eu não vou fazer nada que vocês não queiram. Só deixa as crianças ir embora comigo para não viver isso. Tudo. Eu e a Natália desembolsamos dinheiro. Da onde não tem, porque foi, né? Só de enterro foram 10 mil reais. Por isso que as pessoas têm que ter um seguro. Eu falo para o produtor. Gente, segurinho de cartão custa tão baratinho. Sim. E no seguro de cartão tem vida, tem tudo. E tem toda essa parte burocrática. Só quem já passou sabe o que é burocrático e caro. Muitas pessoas ajudaram a gente. Isso daí eu tenho que agradecer muito, muito a todo mundo que fez isso. Tem o serviço, tem o seguro funerário, que é dentro desse seguro de vida. Vale a pena fazer. Vale. Porque aí depois você tem que ficar procurando urna. Procurando a modificação. É assim, ó. É perturbador. Eu vou contar aqui, não vou falar a marca. Mas tem um seguro de vida que, se eu morrer, o meu marido só precisa ligar e falar, ó, o Beto morreu. Vem uma pessoa, e não é caro, custa acho que 30 reais por mês, vem uma pessoa em casa, onde ele estiver, no hospital, e essa pessoa faz tudo. E eu não gasto centavo. Ele não gastará um centavo. Porque na hora que você perde, ainda mais da maneira que você perdeu, existe um mundo burocrático que é tão aterrorizador quanto a morte. Muito. E é caro. E é a redinha do caixão, e é a flor, e é a alcinha. Você quer o caixão primavera, presidente, direita. Aí você fica, mas tem caixão que chama presidente, gente. Põe no formol, não põe no formol. Não tira dentro, não tira. Você vai ser cremado, você tem a cremação, e você tem a urna da cremação que você tem que buscar. Você fica assim, e é um Excel. Eu estava em cima da minha mãe lá, o homem me chamou para poder assinar, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, a gente não pode nem viver. Ainda mais você que esteve translado. É por quilometragem. É o inferno. Bom, mas aí você estava com a sua mãe, os meninos foram com a avó. E o Diego? Ele saiu de lá como? O Diego saiu de lá. Pegou o carro dele e saiu andando? Então, o Diego saiu de lá voando com o carro dele. Pulou que nem gato. Queria estar todo sujo de sangue. Sim. Porque o sangue do outro vem. A polícia rastreou o celular do Alessandro e encontrou o carro dele numa cidade próxima. E aí a gente ainda estava conversando com uma moça que ela é da nossa religião lá e que fica, que ora por nós. Ela falou assim, eu estou vendo ele aqui que tem um casal ajudando ele. É uma mulher morena e um rapaz moreno. Tem gente, ele vai fugir. E por incrível que pareça, as pessoas que estavam ajudando ele eram o casal moreno. E aí... Que vergonha desse casal moreno. Sim. Ele conseguiu entrar pela cidade, porque como ele mandou o áudio, a cidade inteira entrou em alerta, polícias de outras cidades. Ele manda esse áudio, claro, antes de ser encontrado. Antes de ser encontrado. Eu não ouvi o áudio. A Nayara me passou aqui. Os dois... São dois áudios que ele manda. O primeiro para os filhos e o seu... Não, o primeiro é... O último é para os filhos. É que na ordem que a gente vai ter que ouvir aqui vai ter que ser o primeiro para os filhos. Então, assim, a ordem que ele manda... Olha para mim aqui a câmera. Corta para mim aqui. A ordem que ele mandou é primeiro para os filhos e depois para a cidade. Não. Primeiro para a cidade e depois para os filhos. Percebam, nesse áudio, a diferença de tom que ele tem quando ele fala com os filhos e quando ele fala para a cidade. Porque tem um WhatsApp da cidade. Porque uma cidade desse tamanho tem um WhatsApp dos moradores. Então, percebam a diferença de tom. E aí a gente vai falar disso. Pode soltar, Saulo, por favor. Oi, Diego. Oi, Dedé. A gente aqui não vai ouvir. O pai estava doente de amor pela sua mãe. O pai fez de tudo para ela voltar com o pai. De tudo. Ela falou que ia voltar, voltar, voltar. Nunca voltou com o pai de verdade. A avonite que eu te da ama é cuidar de vocês, meus amigos. O papai ama vocês, tá? Por favor, nunca usa droga na vida, seus. Nunca usa droga. Obedece, avonite. Fica com Deus. O pai ama vocês. Perdão, viu? O pai não pôde ser forte nessa vida. Enquanto eu vivi, eu cuidei de vocês e amei vocês. Aí, galera. Vou dar um recado para vocês aí. Para os meus amigos. Para os que não gostam de mim também. Vai para o inferno. Eu acabei de matar a Nájela e a mãe dela. E não matei o Lele porque ele escondeu no banheiro aquele maldito. Eu fui matar ele com a Tânia. Mas ele escondeu no banheiro. Mas eu vou matar ele ainda. Preciso de ficar de fofoquinha. E a Nájela estava comigo e com ele. Quinta-feira eu fui para a Santa Lourença. Saí de serviço e fui para a Santa Lourença com ela. Hoje eu cheguei, fui, tomei banho, saí da rosa, tomei banho e fui para lá. Cheguei lá, estava com ele. Nós discutimos. Aí, ele correu para o banheiro, nós discutimos, a Tânia chamou a polícia. Aí eu fui derrubar a porta do banheiro. Ela veio, eu matei ela. A Nájela veio para defender. Eu também, eu matei ela. Matei a Tânia, matei as duas. E não deu tempo de matar o Lele que entrou gente para o meio e a polícia. Mas eu vou matar. Para vocês ficarem de fofoquinha. Isso que aconteceu. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, que vai para o inferno. E meus amigos que estão aí no grupo, cuidam dos meus filhos, da minha mãe e da minha irmã. Fazendo um favor, meus amigos. E os que não gostam de mim, que vão para o inferno. Seus filhos da puta. Ok, voltei, voltou aqui. Quem ouviu, me impressionou bastante que o áudio que ele manda para a cidade, ele é desafiador, ele é mal educado, ele é grosseiro. Ele é um desenho de tudo que você falou que ele era aqui. E o áudio que ele manda para os filhos, foi para os filhos? Para quem que ele mandou o áudio? Para o Dieguinho. Para o mais velho? Para o mais velho. E o menino ouviu? Não, não deixamos. O celular estava com a gente. Estava na casa da Nájula, a gente encontrou, ligou. Graças a Deus, a gente ligou e encontrou, porque senão a hora que desse para ele, ele ia ver. A gente encaminhou para o nosso celular e apagou do celular dele. Você pretende mostrar para ele um dia? Porque sabe que isso daqui é um vídeo que vai ficar para sempre. Ele vai um dia agulgar a mãe. É um crime muito bárbaro. E se ele estiver ouvindo só dessa vez, perceba o que eu vou falar aqui. Para a cidade, que é o primeiro áudio, ele é altivo, ele tem dentro da postura dele, ele é o dono do mundo. E ainda fala, você que não gosta de mim, vai para o inferno. Você não me interessa. Estou aqui para mostrar o que eu fiz. E é divertido, divertido é uma palavra esquisita, mas é assim, porque ele fala, eu vou matar o Alessandro também. Mas a gente sabe que ele não vai, porque ele já está decidido a fazer outra coisa. E no áudio para as crianças, ele é um cordeirinho. A culpa toda é da mãe. Sim. Isso é alienação parental total. Desde sempre. Mas total. Então, se os meninos, os filhos da Nájula estiveram assistindo hoje, só descobrindo hoje, esses WhatsApp, percebam o quanto o seu pai, ele usou vocês. Até para se sair. Estou errado? Não, está certo. Está certo. Porque é importante isso. Outro áudio que eu não tenho, esse áudio, que ele fala que é para avisar o Júnior, que era o primeiro namorado antes do Lelê, que ele estava indo para a cidade para matar ele. O menino estava trabalhando, teve que sair e se esconder. Gente. E ele chegou mesmo a ir para essa situação? Não, não chegou porque estava cheio de polícia a cidade. Ele entrou escondido para o meio do mato, na cidade, para um caminho que tem lá no meio do mato, para ir para a casa dele. Para esse sítio. Para esse sítio. Para o sítio. E ele... Acontece o que no sítio? E aí... Quando que encontra? A polícia chega no dia seguinte? O tio dele, no outro dia, foi tirar leite e encontrou ele enforcado. Na árvore? Não foi numa árvore, foi na... Acho que na casinha de onde tira leite, sabe? No tronco. No tronco. Porque ele saiu também que era numa árvore. É, não foi, foi lá. Então, achou ele... E a polícia não foi lá à noite? Ele estava na casa dele. Do mesmo jeito que não adiantou a medida protetiva. Ela tinha a medida protetiva? Ela tinha. É aquela medida protetiva que... Aquele do bilhetinho de ocorrência que já sai. Eu ia perguntar a medida protetiva, mas eu pensei, ela já tirou o B-O, então não teve. Ela até teve a medida protetiva. É que nem uma entrevistada que me falou, mas o que é um bilhetinho de ocorrência? O que é uma medida protetiva? Se nem a foi, se intimidou? A polícia? Exatamente. E aí, por que você acha que ele se mata? Ele falou, eu não vou preso. Ele é machista. Ele falou nesse áudio? Não estou lembrando. Ele ligou para a irmã dele, ligou para os amigos dele. Ah, ele ainda ficou... Ficou falando com todo mundo depois. Um monte de gente. Ele ligou para um monte de pessoas. Ser preso, eu não vou. Ele falou. Ou seja, eu fiz e não vou dar o gosto de ninguém vingar. Me ver sendo julgado. Sim. Esse é o dono da história final. E ele morre antes da Nájula. Ele morre antes da Nájula. E aí, o que acontece? As crianças foram no velório dele. Foram. E não foram no da minha mãe, porque foi no mesmo dia. Tanto é que ele foi... Não foram no da avó e foram no do pai. E o ML, onde ele foi, foi o mesmo da minha mãe. Porque cidade pequena tem que ir para outra cidade. Os copos ficaram juntos? A sua mãe ficou ao lado dele. Você viu? Não, a minha irmã não deixou eu ver. Mas a sua irmã viu os dois juntos? Não, não chegou a ver os dois juntos. Não, não imagino que tenham colocado lado a lado. Mas estava... Naquela atmosfera. Está no mesmo... Sei lá, não deve ser um prédio gigantesco, além de tudo. Não, é uma casinha assim. Que situação horrorosa. E aí ele foi... As crianças foram no velório dele. A minha prima que foi com eles disse que foi a coisa mais horrível, porque eles não dormiram, porque velaram a noite inteira o pai. Aí ficava assim... Nossa, mas tem ainda velório noturno assim? Tem. É cidade pequena, não é? O da minha mãe foi também a noite inteira. Também a noite inteira. Foi. É que aqui em São Paulo eles fazem, porque você sabe que aqui estão assaltando, não é velório? Nossa. É verdade. Você não tem mais velório noturno, até o caixão fica se você... Mas você tem que... Tudo se tranca porque é... Impressionante. Tem quadrilha que invadia velório de madrugada, para assaltar as pessoas. É o fim do mundo. Não... Não. E aí o Denis ficava assim... Meu pai está de meia, porque ele tem frio no pé. Eu quero ver se o meu pai está de meia. É o filho dele, não é? Mas o meu pai morreu disso. Ele era um bom pai? Era. Tirando essa alienação parental e tudo mais. Dá mais dois meninos. Talvez se fosse menina... É, com a filha dele menina, ele nem tem contato. Nossa senhora. Que bom para ela. Que bom para ela. Agora, ele era um bom pai, então, para os dois. Era. Era isso, eu não posso negar, não, que ele era. Ele fazia alienação, que é aquilo que eu falava, que ele colocava a Nájula contra... Mas, como pai, ele era um bom pai. Ele até no áudio fala, cuida da minha mãe, cuida da minha irmã, mas ele não fala cuida da minha filha. Não. Porque, para ele, não tinha filha. Ela nem existia. Então, pelo menos por isso que os meninos têm um amor a ele, porque ele tinha uma afeição aos filhos. E ele pegava muito as crianças, ele era muito presente. Como ele mexia com roça, ele levava as crianças para fazer, para trabalhar junto com ele, ali. Então, assim, os meninos andam de moto, nas motinhas. Então, tipo assim, é o meu medo até de ser uma réplica, sabe? Mas, ele era um bom pai. E eles, se eles tinham consciência do que tinha acontecido? Os meninos têm consciência de que o pai tirou a vida, não? A própria vida? Para eles, o pai morreu de acidente de carro. Foi contado. Foi contado. E por que o acidente da mãe? Eles falam sobre o que eles viram o pai fazendo com a avó e com a mãe? Então, para... Porque, assim, eu tive que pedir para uma psicóloga uma orientação de como eu e a minha irmã iam dar essa notícia para eles, sem chorar. Então, você imagina. E aí, a minha amiga psicóloga foi e falou, olha, eu preciso que vocês contem o que aconteceu, mas falem de um jeito que foi um machucado, uma briga que o papai e a mamãe brigaram. E aí, ela se machucou, o papai machucou a mamãe e elas não aguentaram os machucados e morreram. Ou seja, contou a verdade. Contou a verdade. Eu entrevistei a Angelita Miguel, que conta como contou para os dois filhos menores a morte da filha mais velha. Eu acho que foi uma das formas mais bonitas que eu já vi, porque a filha tinha sido assassinada. E que deve ser muito difícil. Quem não assistiu, assista, está no canal, a entrevista da Angelita. E é muito emocionante o momento que ela ainda tem que enterrar a filha, que ela ficou o tempo inteiro para descobrir o assassino, blá, blá, blá. E aí, ela tem que contar para os dois filhos menores, que a irmã, que eles adoravam, morreu. E como contar? Como contar? Que é o que você teve que passar. E você contou dessa maneira para eles? Contamos dessa maneira, bem calma. A Natália ainda foi mais forte do que eu, porque teve uma hora que eu não aguentei de ver a carinha. Eles entenderam? Compreenderam? Se você visse o Denis, ele paralisou assim, sabe? Ele paralisou. Eu falei, meu Deus. E ele já sabia que a avó tinha morrido? Já. Não, eles sabiam que ali, souberam ali na hora. A vovó e a mamãe não aguentaram. Mas a sua irmã já morreu em seguida assim também? Não, mas eles não foram no enterro da minha mãe. Então, eles não sabiam. Eles não sabiam que a minha mãe tinha morrido. Ninguém avisou eles. Eles ficaram sabendo no dia que a minha irmã morreu. Da sua avó? Ah, da minha mãe. Só do seu pai. Desculpa, só do seu pai. Só do pai deles, que é nesse momento que vocês contam isso? Não, para ele morreu de acidente de carro. Para ele morreu de acidente de carro, a gente nem se mexeu do lado dele. Entendi o momento que você tem que contar para eles que a mamãe morreu por conta do machucado. Veio para o velório da Najla. Que ela ficou quantos dias no hospital? Cinco dias. A gente tinha voltado para São Lourenço por conta da Najla e para poder desfazer das coisas da minha mãe. Claro que vocês não foram ao velório, nada. Da minha mãe, sim. Não, do moço lá. Tem missa, sétimo dia, para esse tipo de gente? Não sei se... Não, não devia ter, mas devem ter feito. Fechar a casa da minha mãe. A hora de fechar a casa... Estava limpa, pelo menos? Só um pouco. Alguém que passou um... É difícil, gente, limpar sangue. O povo acha que é dois minutos, não sei ou não. Estava grudado no chão, assim. Aí um amigo nosso que limpou. Enquanto ele foi limpando, eu fui para o quarto dela. Aí olhar o guarda-roupa, a cama. Lembrar que eu ia para a porta do quarto dela. Ver se ela estava viva. Mexer nas roupas. Você fala assim, a gente não é nada. Lutou tanto para ter isso. É verdade. Agora a gente vem ou vende o que tem por qualquer coisa ou dá. Junta tudo dentro de um saco preto. Fica só com o que presta para a gente. Ela era artesã. Então a casa é cheia de artesanato. Se olhar aquilo ali, você fala, meu Deus. Foi embora. Você não vai voltar mais. Eu não vou brigar com ela porque as coisas dela estão jogadas no chão. Sabe? Não tem. E fechar a casa de uma mãe. É a pior dor da vida. Ainda mais dessa maneira. Dessa maneira. Ver as coisinhas dela e ver sangue na parede, sangue no móvel. E enquanto a gente levou três dias de tão pesado que foi para poder tirar quase nada de dentro da casa dela. Já não tinha quase nada. Sabe? Acho que ela já estava cansada de mudar para cá, mudar para lá. E a hora que a gente estava entregando, A limpeza da casa, o hospital liga. Vocês podem vir aqui? Eu que a Natália já estava passada, sabe? A gente estava cansada. Eu falava para ela, Natália, não vai acabar. Muita dor, muita dor. Chegamos no hospital, o médico falou, olha, eu sei que é ruim falar nesse momento, mas a gente vai fazer o teste. Porque são quatro etapas e foi explicando qual é a etapa da morte encefálica. Se tiver um sopro de função cerebral, a gente não vai decretar morte. Aí falou sobre doação de órgãos. Vocês doaram? Eu gostaria muito de ter, mas como é Minas, eles levam quase cinco dias para poder fazer. Ah, vocês teriam que ter esperado cinco dias. E eu falei para ele, olha, eu em Deus gostaria muito de que alguém usasse tudo que desse, mas eu estou em sofrimento. Eu acabei de enterrar minha mãe. E o tempo de cinco dias, daí fica demais. E acabar comigo. Aí, e até o tempo do hospital fazer tudo, você chegar na casa dela. E a gente tinha acabado de fazer assim, olha, o que era bom da casa da minha mãe, a gente tinha dado para ela. Porque a casinha dela estava começando agora, então tinha coisa que era velha. Então, a gente falou assim, o que for bom, deixa para ela. Dividindo as coisas da minha mãe, como se ela estivesse ali. Sabe? E aí chegar lá e olhar tudo aquilo, rosa, na lousinha que tinha, na cozinha dela, estava escrito assim, seja forte e corajosa. A Nájela. A Nájela. Então, se desfazer... Porque você teve que se desfazer de outra casa. De outra casa. Então, olhar aquilo e você fala, gente, a gente luta tanto para ter as coisas. E gastar mais dez mil reais para fazer um outro enterro da sua irmã. Tudo sozinha. Tudo eu e a Nathália. Então, assim... Aí chega aqui, uma briga, porque ajudou a outra financeiramente. Um ligou para falar por que a gente não avisou primeiro. Quem? Como assim? Sabe? Nossa, eu fiquei sabendo pela internet que a Nájela morreu. Por que vocês não me ligaram? Ah, mentira. Juro. Poucas pessoas respeitaram o nosso momento. A gente sabe um por um. Pessoas que mandaram mensagem cobrando... A mulher do meu pai mesmo ligou. Como que eu estou sabendo a notícia da Nájela? Pela boca dos outros. A Nathália falou assim, se vocês quisessem saber a notícia da Nájela, vocês estavam aqui no hospital. Vocês tinham ficado lá no hospital. Ele foi embora? Foi. Desculpa, eu não estou falando mal desse senhor, longe de mim eu não tenho direito disso. Ele falou assim, vocês resolvem tudo aí. É que eu conheço outro tipo de pai. Vocês resolvem tudo aí, o que precisar, vocês me ligam. Só que imagina, eu... Pai e mãe ficam no arré do pé, mas nem no dia nenhum. Ficar ali, sentar na cadeira, esperando abrir e vai. Até o fim, até o último, até você olhar e falar, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tinha mais jeito para elas. Ficou eu e a Nathália. E duas crianças. Que bom que pelo menos a sua mãe e a sua irmã tinham. Tem, porque eu acho que eu acredito muito no eterno. Tem vocês duas ali. Sim. Para não deixar a memória das duas ir de qualquer jeito, sabe? Já morreram de qualquer jeito, brutal. Eu fico pensando que assim... Às vezes eu fico sozinha, eu falo, parece que eu escuto, grito, sabe? Pedindo socorro e lembrando das duas vivas e tentando se defender e a gente não poder fazer nada, porque nem estava lá. E os dois meninos, o da Nájula, quando tiveram essa notícia, eles foram para o enterro da mãe? Eles foram no enterro e a gente deu notícia lá. Lá em São José? Lá em casa. A gente chegou junto com eles e aí a gente foi falar com eles, assim, destruída, mas firme. O Dennis, com aquela carinha assim... Se você olha os dois, o Diego é a cara dela. E se você olha os dois, você fala, meu Deus, por que que esse homem foi fazer isso? Deixar duas crianças desse jeito? Aí ele falou assim para minha irmã, Tia, agora eu não tenho mais família? Aí ela falou, não. Foi falando o nome de um por um. Você tem a tia? O Alessandro foi? Foi, ajudou a gente com tudo que pôde ajudar. Ficou o tempo todo lá com a gente. Tem a parte dele ainda. E o Dennis falou assim, eu quero ver minha avó. Vocês não deixaram eu ver minha avó? É porque eles conviviam com ela, né? Minha mãe cuidava deles, para ela trabalhar. Vocês não vão deixar eu ver minha avó? Aí meu sobrinho menorzinho levou ele lá, sabe? Só que ele ficou em cima da minha irmã assim, Tia, eu não tive condições de ficar. Tia, por que que a minha mãe está cortada assim? Quantos pontos que ela tem? Vocês fizeram o caixão aberto? O caixão aberto. Muita gente de fora veio, né? Ah, mas a gente já deixou aqui claro que eu sou caixão fechado de qualquer maneira. Não quero ninguém pôr a mão na minha casa. Já avisei o Aru, falei, não me abra o caixão, hein? Eu volto e falo, escuta aqui, fecha esse negócio. Dá um susto em todo mundo que vai ver, só. Não é? Vocês deixaram, e por isso que eles viram, então, a mãe assim. E aí ele contando. Aí ele catotilou um cordãozinho e colocou nela. Tia, minha mãe não gosta de maquiagem assim. Pode tirar essa maquiagem dela. Tia, minha mãe chorou? Esse mais o Denis? O Denis. O Diaguinho mudo. O Diaguinho chorou um pouco e foi para lá. Guardou tudo. Terapia já, hein? Na hora de enterrar, ele estava, acho que ele estava com a Natália, não me lembro. Eu estava com algum dos dois, mas eu não lembro quem. Você tinha que ver, chorando, sabe? Na beira do caixão, até aí colocando cimento, até fazendo tudo. Aí começou a chover. Ele falou assim, até o papai do céu está chorando. E aí, além de tudo isso, tive que controlar a família, os amigos, querendo perguntar por que o Alessandro não saiu de dentro do banheiro. Porque ele tinha que ter saído com um pedaço de qualquer coisa de dentro do banheiro. Ah, a gente sempre busca culpados, não é? Então, o culpado para algumas pessoas foi o Alessandro. Foi o Alessandro, que não saiu de dentro do banheiro para... Vocês chegaram a questionar ele também disso? Nunca. Eu perguntei aqui, porque eu tenho que perguntar. Mas eu não estou julgando ele não ter saído. Eu e a Natália, não. Muita gente, sim. Meus tios, sim. Meu pai, sim. É fácil você falar no gelado, não é? É. Porque fazer o quê? Tirar o vaso sanitário para matar um descontrolado, que já estava matando duas pessoas, ia ser outra vítima. Ia ser um terceiro morto. Outra vítima. Não julgo ele, porque ele também está sofrendo. Ele se sente mal por não ter saído do banheiro? Se sente. Ele se culpa. Ele se culpa. Ele não fala, não, mas a gente conhece, né? Você não tem culpa, gente? Nenhuma. Quem sairia assim? Nenhuma. Você não sabe se ele tem uma arma também? Não. Ninguém tem perfil psicopata. As pessoas que falam, eu sairia de dentro para fazer... Não saía nada. Não saía. Mentira, saía nada. Não saía. Aí eu vou falar de quem trabalha com crime há muito... Não saía. Não saía. Não saía se bobear e já estava escalando para se jogar pela janela. Exatamente. Não é com esse papo de herói, não. Porque eu tinha... Você tinha que ter defendido. Que jeito que defende? Então... Vamos fazer a cena para ver se essas pessoas ficam. Sim. Então foi quando eu e a Natália teve que justificar. Eu fiz até um vídeo, porque eu estava tendo crise de ansiedade a cada dez minutos. Tive que fazer um vídeo no Facebook, no Instagram, que eu faço vídeos sobre relação humana. Que vocês estão negligenciando e abafando o caso do assassino só porque ele se enforcou? Exatamente. Quem matou foi o Diego. Sim. Não foi o Alessandro. Sim. O Alessandro é tão vítima quanto as duas, porque ele também era desejado pelo assassino. Então você não pode culpar o namorado da Nájela como se ele tivesse responsabilidade dessa maneira, gente. Isso é desrespeitoso com a dor dele, com a masculinidade dele, com... Eu não sei, o ser humano realmente sempre me surpreende. Sempre. E além de toda a dor... Sei lá, ir para os raios que os partam, alguma coisa assim, não? Teve uma amiga da Nájela. Porque essas pessoas que me conhecem sabem que não poderiam nunca me falar uma bobagem dessas. Mas você não teve vontade? Você falou? Teve, mas você sabe quando você está tão passado assim que não está nem para você... Eu fiz a live para falar que quem matou a minha irmã com a minha mãe foi o Diego, para eles pararem de atacar, porque até a família dele estava atacando. A família do Diego? A família do Alessandro. A família do Alessandro? Sim, inclusive a família do Diego não quer deixar as crianças chegarem perto do Alessandro. Mas só para entender, o que o Alessandro fez de errado? Não saiu do banheiro. Mas ele não tentou matar ninguém. Então vamos pegar uma faca e vamos atrás dessas pessoas para ver o que elas fazem? É, vamos. É uma coisa assim... É o que você falou mesmo, as pessoas estão tentando mudar o nome do autor. O covarde não é o Alessandro que ficou trancado no banheiro. O covarde é um homem que entra com uma faca, sabendo o que vai fazer, porque não foi de oportunidade, isso foi premeditado claramente com um punhal e tudo mais que está contando, ficou cercando, ele já tinha decidido. O covarde é ele, que entra e mata uma senhora. Uma senhora não, porque, pelo amor de Deus, sua mãe tem a minha idade, eu vou chamá-la de senhora. Não tem nenhum, porque eu não vou ser um senhor. Agora, assim, ele, o covarde da história é o Diego. Como que as pessoas... As pessoas querem reorganizar a personagem, isso? E queriam pegar ele lá no cemitério, tá? Bater no Diego? No Alessandro. Bom, no Diego... Bater no Alessandro não, e tirar satisfação com ele. Quem não deixou foi eu. Quem se acha no direito de fazer isso? Meus tios, meu pai, amigos... Por que não ajudaram a Nájela quando ela veio pedir ajuda? É, não sei. Aí, ela veio pedir ajuda dias antes de morrer. Se alguém tivesse dado... Por que não ficou com ela lá no hospital? Lutando pela vida dela, buscando o médico. Quem ficou com ela no hospital foi eu, a Natália e o Alessandro, só. Assim, é querer também se eximir da própria responsabilidade, da própria culpa que deve sentir, é isso? Sim. É mais fácil você culpar o outro do que você aceitar que você tem um filho assassino. Né? Sim. Um irmão, um primo assassino. Ela não foi levada. A culpa não é dele. A culpa é desse Alessandro que entrou na vida da Nájela, a coitadinha da Nájela. Ela foi sequestrada por Alessandro. E ele ainda se trancando bem. A história não é essa, gente. Não. A história é outra. Porque você vê que saiu um monte de história, né? É, eu li algumas meio desconexas. Eu estou achando ótimo que aqui você consegue ter... A realidade dos fatos. O tempo e a clareza para poder contar. Sim. Porque você viveu realmente todos os pontos ali. Tudo, né? É igual eu falei para a minha irmã, a gente não conseguiu viver nenhum luto. Aí, então, com o meu corpo cheio de ferida, a Natália com a cabeça coçando. Então, assim, eu sempre falo que a boca cala, o corpo fala. Opa, total. Então, além de tudo isso que a gente está tendo que se preocupar com o Alessandro, porque está todo mundo julgando o menino, é um menino de 22 anos. Ele era jovem, né? Eu nem perguntei isso, porque senão vai falar, ai, está vendo? Ela pegou o menino, não. Não. Só a tia dela que consegue pegar o menino, não. Sim. O menino que, provavelmente, eu não tenho tanta certeza no que eu vou falar, mas era a primeira namorada dele, séria. Então, assim, como é que você simplesmente olha uma situação enorme dessa, brutal dessa e fala, a culpa é dele? Aí, além da gente ter que viver tudo o que a gente está vivendo, ainda tem que defender do boçal, né? De todo mundo que coloca a culpa em uma pessoa que não tem culpa. E que, graças a Deus... Não abriu a porta. Não abriu a porta. E as pessoas ficam panicadas, sim, gente. Em cenas de violência, já vi várias, já estudei várias, já entrevistei várias. Em cenas de violência, poucas pessoas... Porque a violência, principalmente essa, não é algo corriqueiro. Por isso que você entra em pânico. Quando sai da normalidade da sua existência, talvez, se você morar em um lugar que tem muito tiro, você já sabe que tem que se jogar o tiro. Se você começar aqui, na Vida Paulista, a dar um tiro, as pessoas vão ficar assim, ó... Porque não se dá tiro na Vida Paulista. Então, você vai pegar e vai ficar meio... Você não vai se jogar atrás de uma roda. Você não vai ter essa rapidez. E um cara entrar com um punhal dentro de uma casa e matar pessoas e você está lá, sendo que ele foi mandado para o banheiro pela sua mãe. Sim. Porque, em princípio, ele ia matar ele. Ele até fala, ele fala isso no áudio. Ele fala, no áudio, eu fui para matar ele. E eu vou matar ele, ele fala. Sim. Só que, como covardão, vai lá e ainda se enfoca porque ele não quer entrar em contato com a maturidade que a vida vai exigir, que seria ser julgado, condenado e preso. Sim. Mas é mais fácil julgar o outro. Então, no meio de tudo isso, ainda teve as pessoas que fizeram isso com a gente. Mas também teve muitas pessoas que financeiramente nos ajudaram, psicologicamente. Eu tenho duas amigas minhas que, sabe, estão ali. Uma é a Ana que te indicou. Uma é a Ana. Ana Cláudia. Ana Cláudia, mas tem um sobrenome. Grefá. Grefá. A Ana, que entrou em contato comigo no Twitter, contando sua história. Não conhecia, porque não foi um caso midiático. Quando eu vi o caso, eu fiquei impressionada, porque é um caso tão importante para ser contado e as pessoas entenderam o que pode acontecer com você em relações abusivas. e rapidamente conversamos e você está aqui. Então, graças à Ana... E ela falou isso. Ela achava muito importante você poder contar, falar. A Ana foi uma das pessoas que viveu... Muito obrigado, Ana. Aliás, muito obrigado. Ela pediu para te mandar um beijo. A Ana foi uma das pessoas que viveram o meu 8,80. Do ruim ao bom. Então, assim, ela esteve e está, mesmo longe, porque hoje ela mora na Suíça, né? Ah, é? Ela mora na Suíça. Olha, não sabia. Então, ela viveu. Por isso que eu respondia para ela, respondia depois, porque eu sentia o lapso do tempo. Sim. Então, assim, ela viveu, está vivendo comigo. Ela e a Graciele. A Graciele chegou aí, atrás do carro que a gente estava, para poder estar lá, sabe? Precisar de alguma coisa. Então, assim, eu tenho boas pessoas. Eu tenho gente, muitas pessoas boas. A cidade lá ajudou vocês? Não. O prefeito mandou umas flores, alguma coisa? O prefeito não fez nada. Quem fez foi o Rafael da funerária. Você falou aqui? Que eu falei aqui. As meninas da escola da Najla, que era onde ela... Porque a Najla cuidava de um menininho autista. Ela era estagiária. Era psicoterapeuta? Ela é professora. Ela estava fazendo pedagogia. Estava fazendo pedagogia. Estava já no último ano. Então, as professoras lá juntaram, fizeram uma coroa de flores, mas a gente não teve ajuda da prefeitura, a gente não teve ajuda... Pesames, nada do prefeito, mas dá tão pequeno, gente. Não, nada. De Conceição das Pedras piorou. O povo de Conceição das Pedras não gostava da Najla, eles fingiam gostar. Mas por que não? Já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Sim. Conceição das Pedras. O povo de Conceição das Pedras fica bravo. Não sei, não conheço a cidade. Se eu tiver que apontar no mapa, eu vou errar. Mas, bom, então... Salva-se pouquíssimas pessoas. Fica aqui a crítica de quem conhece. Eu não posso... Pouquíssimas pessoas se salvam. E eu sei que aqui na live tem bastante gente de lá. E todas essas pessoas que estão aqui, eu tenho que agradecer, porque amavam a minha irmã com a minha mãe. Eram pessoas que a gente sabe que é real. E também a gente sabe quem não é. Sim, lógico. A gente sabe quem está rindo em cima da situação, porque pasme, mas tem. Nossa Senhora. E, depois de tudo isso, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma menina... Anônima ou dá para dar o nome? Não, não faz o nome. Não, eu não sei o nome. Não, mas você conseguiria ver o nome quando vai salvar nos contatos, aparece o nome? Sei, ela mandou para mim, eu tenho a conversa lá. Eu gostaria... Pena que o Diego morreu. Ela falou. Eu gostaria que a polícia tivesse pego ele e encontrado o celular dele, do vídeo que ele gravou me estuprando. E eu pedindo para ele parar e ele não parava. Ou seja, ele tinha mais coisas. Muito mais. Muito mais. Pelo jeito, não é uma pessoa que vai fazer falta, não é? O Diego vai fazer falta, ele não ia ao julgamento, não ser preso, não pagar, os filhos não entenderem quem é o pai com ele vivo, porque esse áudio dele é um áudio que você percebe claramente que ele quis reorganizar a história. A culpa é da sua mãe, eu fiz tudo isso por causa da culpa dela. Olha o que a sua mãe me levou a fazer, é isso que ele está dizendo ali. Então, você vê uma pessoa que mata a mãe da avó e deixa os filhos... Órfãos. Órfãos, mãe, avó, e ainda quer culpar a morte da mãe. Gente, realmente não é uma pessoa muito... Ele é um psicopata. É. Eu não sei... A doutora Osângela seria a melhor pessoa para dizer. Eu acho que aí tem uma função muito forte do que ele aprendeu em casa, de como ele devia ser como homem. Isso não é um homem para mim, isso não é nem um animal. Porque os animais são mais amorosos. E ele tem a frieza, com certeza, do... É. Aí tem essa coisa de ser o dono, né? Por que esses homens acham que são donos de alguma coisa, de mulher? Não é dono nem da vida dele, nem das partes íntimas. Ele vai ser dono da mulher. E depois que acontece com a gente... Minha mãe vivia assistindo esses telejornais que falam dessas desgraças todas. Eu falava, pelo amor de Deus, mas isso é muito sanguinário. Por que a senhora quer assistir? Ela falava, tem que se precaver, ela falava. Mas eu acho que canais como... Eu não sei, os telejornais têm uns muito sensacionalistas. Mas eu acho que o que eu mais prezo neste canal é que as pessoas que assistam... Conscientizem. Se liguem. Se coloquem um pouco, às vezes, no lugar da vítima ou do algoz. É que aqui você conta o caso e mostra a humanidade atrás do que acontece. Lá não. Lá é só jogar o negócio sanguinário e pronto, acabou. Não concordo com isso. Também não. Eu também não gosto. E querendo ou não, depois que acontece isso com a gente, você vai vendo outros casos. Eu tenho postado vídeos nas minhas redes sociais falando sobre relacionamento abusivo, que muita gente vive. Quantas mulheres que falam, eu passo por isso há três anos, passo por isso há 12 anos, estou passando por isso. Financeiramente, as mulheres têm medo de sair para trabalhar. E isso em todos os lugares do mundo. É uma coisa impressionante como isso está cada vez... Não sei se hoje está se falando mais, mas... Ou a gente está com mais abusadores. Espero que isso... Eu fico muito feliz de não vir de uma família de abusadores e não ser um abusador. E meu irmão, meus irmãos com as suas esposas, meu irmão mais velho com a sua esposa, meu irmão mais novo agora, quando tiver namorado e tudo mais, é que eles não são. Eles são caras... Eu gosto muito de ter homens... Meu sogro, eu convivo com bons homens heterossexuais, que eu espero que o mundo os emite mais. Meus amigos, eu tenho amigos héteros, Fernando, com a Adriana, tenho amigos que são de um amor pelo outro real e de um companheirista. Porque aquilo que você falou da junção, eu tive um só, uma amiga só que eu tive que me afastar, porque ela realmente não... Eu não queria ajuda. Sim. E é o que a gente faz. E é difícil. Porque você cansa também de estar ali tentando fazer a pessoa... Porque eu entendi em um dos cursos que eu fiz, que é quando a outra pessoa não tem um problema, ela não tem um problema. Se eu estou tentando te ajudar e você acha que isso não é um problema, então você não tem esse problema. Eu não vou arrumar um problema para ela. Só que muitas vezes ela sabe que tem, mas ela prefere se... Os meninos hoje estão morando... Lá, em Conceição das Pedras. Vocês pretendem morar, ficar com eles? A gente deu entrada na solicitação de guarda, só que a gente vai deixar para a psicóloga perita decidir para eles onde é o melhor lugar para eles ficarem. É porque mudar de cidade... Mas também ficar na cidade onde tudo aconteceu. É porque não é lá em São Lourenço, é na cidade de onde eles moravam mesmo. Conceição das Pedras. Aconteceu em São Lourenço... E eles moram em Conceição das Pedras. Mas do lado, não é? É a mesma coisa que você estar no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo, e aconteceu em Higienópolis, gente. É do lado. E outra coisa, o povo lá é maldoso, já já essa história... O que a gente tem medo é deles acabarem com a imagem da Nádia. Mas você tem dúvida? Não, não é? Belo que você está me contando tudo aqui? Não. Óbvio. Vamos ver umas fotos que você trouxe, separou. Vamos ver primeiro, por favor, as fotos da Nádia com o Diego. São algumas que a gente coloca aqui. Pode ser até na lateral mesmo, não precisa nem ir para o grandão. É aqui, olha, tá. Vou ficar mais assim. O loirinho é o Diego e o pequenininho é o Denis. E ele está sempre de boné, esse Diego? Sempre. Por quê? Careca? Ó, a postura dele, né, é de... Você nunca vê. O macho aqui sou eu. Mas você vê como também a foto mente, né? Mente. Porque são fotos que ela punha no Instagram, por exemplo. Sim. Você vê, é uma família feliz. É, e não era real. Olha só essa daí. É uma família super feliz. Aniversário do? Menor? Era, eu acho que era do Denis. No menor. Essa foto é de 2019. Setembro de 2019, há dois anos, 19, 21, 3 anos. Tive que fazer conta aqui. Ó, o casal, eles têm uma coisa também. Gente, ele só está de boné mesmo, né? E com a cara feia. E sempre é um sorriso. Ah, é um sorriso. Tem tanto sorriso. Você vê que dói o rosto. Esse daí, esse a gente já viu, né? Já. Vamos ver, então, as outras fotos da Nájila com a Nayara, mãe, que são as fotos, as imagens de família, por favor. Essas são as mais importantes. Ele vai colocando. Você não, você... Aí, ó. Quando foi a última vez que você falou com a Tânia, com a sua mãe? Foi quando você, naquela videochamada, dias antes? No dia da videochamada, eu estava no psicólogo. Você não falou com ela? A última vez que eu falei com ela foi... Aí, a tua irmã, né? A Natália, vocês três, é isso? Foi. Foi no dia 27 de outubro. Eu escrevi para ela assim, te amo. Pode cortar para cá. Aí, ela escreveu assim, te amo para sempre. Quando você mandou isso? 27 de outubro? 27 de outubro. A gente só se falava muito por chamada de vídeo. A gente não escrevia muito. O que é melhor. Sim. E eu tinha vindo de um ano de uma depressão muito profunda. Porque eu tinha rompido com a minha mãe. Por quê? Porque a minha relação com a minha mãe era de eu querer o maternal dela. E fazia mal para mim. Então, a minha psiquiatra... O que é querer o maternal dela? Querer ela perto. Tá. Preocupada. Você queria a mãezona. Queria a mãezona. A galinha com os pintinhos, tá. Sim. E ela não tinha isso para dar. Minha mãe era muito jovem, muito solta. Tanto é que ela foi embora para Minas várias vezes. Então, eu tinha rompido com ela. E não romper de não falar mais com ela. Mas de tentar não fazer mais ela ser o que eu queria ser. Que foi a coisa mais difícil que eu fiz. Minha psicóloga fala assim. É velar uma mãe viva. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Porque às vezes tem relações familiares que são tóxicas. E não é porque a gente quer. É porque o outro tem uma... A história da minha mãe é uma história muito difícil. Foi uma história muito difícil. A minha mãe foi dada para trabalhar com nove anos. Então, assim... Não teve pai. Já vem de uma história muito pesada. E o dia que eu falei assim. Acabou a minha depressão. Foi 27 de outubro. Que é essa mensagem que você manda para ela. Ela sabia que você estava rompida com ela? Foi um velório só seu. Só meu. E com a Nájila, o que você conversou com ela por última vez? Na videochamada também que a gente fazia. A Nájila, como ela me afastou, porque não queria ouvir as coisas que eu tinha. Eu não falei para você que eles me chamavam de tipo Xavier, porque eu queria falar o que eu sabia, o que eu tinha aprendido. Eles não gostavam muito das coisas que eu falava. Então, a gente... Eu com a Nájila era mais... A gente pisava mais em ovos para falar, sabe? Então, foi a última vez que a gente se viu mesmo. Foi essa última vez que elas vieram para casa. Você é religiosa, não é? O que você falou aqui. Quando você encontrar com elas, o que você vai falar para elas? Eu vi minha mãe. Você viu? Vi. Como? Na hora que a gente estava indo para São Lourenço, eu estava em oração. E eu vi ela indo embora, sabe? Feliz, porque ela tinha encontrado o pai da minha irmã, da Natália, que não é o mesmo pai que o meu. Feliz mesmo. Eu sabia que ela estava em paz. Mas você falou com ela? E o que você falaria para ela? Ou vai falar para ela? O que você quer fazer quando você encontrar com a sua mãe? Eu só queria o colo dela, sabe? Só. Não fala nada. Porque a gente não falava, a gente fazia, sabe? Para falar um te amo era um sacrifício. Então, a gente amava por gestos. Sim. O que é o mais importante? Por cuidar, sabe? Sabe o meu jeito de amar? Mãe. E a Nájila, o que você vai falar para ela quando encontrar com ela? Por que você não me ouviu? Por que você não deixou a gente cuidar de você? Tantas vezes eu falei para ela. Você já se perdoou? Hoje uma amiga minha mandou uma mensagem falando que ela sonhou com a minha mãe, que é uma das pessoas que oram por mim. E ela falou assim, fala para a Nayara não se julgar tanto. Eu sinto aqui que você se penitencia um pouco. É como se eu soubesse do que ia acontecer e não conseguisse livrar elas disso, sabe? A gente não consegue livrar o outro do destino que ele vai ter na Nayara. Então, assim, eu acho que é porque eu sou muito apegada, sou muito família e queria que a minha família, o nosso sonho de vida, tem até uma foto que a gente está todo mundo sentado lá. Põe essa foto, todo mundo numa escada, a gente vai conversando aqui. Por favor, Salva. Era aquilo ali, olha, que eu queria para a minha vida, sabe? Todo mundo junto. Os seus outros sobrinhos estão como? Com a ausência da avó, com tudo isso que aconteceu? Como a gente vivia aqui e elas lá, então assim, era... Tinha menos contato. Menos contato, a gente tinha contato quando fazia chamada de vídeo. Quando vinha para cá, era aquela alegria, minha mãe fazia o que cada um gostava de comer. Minha mãe dava para o Gabriel com o Guilherme saco de tomate, que era o que eles gostavam. Então, assim, para cada um, ela fazia o que gostava, sabe? Tu, ela me chamava de tu. Fiz panqué para você. Para os meninos também deve ter sido complicado, está sendo ainda. Ainda mais vendo a mãe, você, a situação. Foi. O que me conforta, eu sofro, porque é tudo muito recente, mas o que me conforta é saber que nada debaixo do céu está no plano errado, no tempo errado. Eu acredito que tudo o que tem que acontecer, vai acontecer. Se aconteceu, é porque teve que acontecer. Às vezes é difícil entender por quê. Por quê? Às vezes eu olho e falo assim, discuto, não estou entendendo, não. Dá para mandar um... Depois eu até entendo, falo assim, tá, beleza, mas não podia ter sido mais simples? Podia doer menos. É, e olha o que eu estou te falando, uma pessoa que teve que enterrar mãe e irmã dessa maneira. Eu não sei, é muito louvável de você pensar dessa maneira que as coisas, até o ruim, pode acontecer para o bom futuro. que vai aqui, daqui a um tempo, você me conta. O que eu vou levar disso tudo é que em 2012 eu não morri à toa. Sim. E que isso sirva de lição para muitas mulheres e que eu tenha voz para salvar, pelo menos, já que eu não consegui salvar a minha mãe e a minha irmã, salvar outras pessoas. Mas a gente só salva também quem quer ser salvo. Quem quer ser salvo. Para salvar, às vezes a gente precisa escutar o pedido de ajuda. Você não vai ajudar quem não quer. Quem não percebe que precisa de socorro. Sim. Por isso que eu acho que você tem que se perdoar. E a minha sugestão é continuar fazendo a sua terapia, porque isso é válido para tudo, você precisa agora. O processo de luto é algo... Penoso. Penoso e tem que dar tempo ao tempo. Você não vai conseguir... Esse tempo você não vai passar no fast. Não. E te desejo de verdade, seja muito feliz, que você merece, dentro da história toda que você me contou aqui, você, sua irmã, seus sobrinhos, que o Diego, o Dieguinho e o Denis se tornem bons homens, melhores que o pai, já vai ser bom demais, que eles entendam, que vocês consigam que eles percebam a realidade da estrutura familiar deles, para eles não serem iguais. Sim. Tem mais alguma coisa, Ana, que você queira me contar, que você queira falar? Eu queria só agradecer pela oportunidade de mostrar quem éramos... É o que eu falo, não é? Éramos quatro. E eu brilho. São, serão. Sim. Mas não em outra forma. Em outro tempo. De outra forma. E obrigado para poder mostrar, porque todo mundo tira uma conclusão. Sim. Então, acho que, vindo de mim, para poder falar e mostrar, para não acabar com a imagem delas, sabe? E muito nobre da sua parte salvar também a imagem do Alessandro. Sim. É muito, muito nobre mesmo. Porque você e a sua irmã poderiam ser as pessoas que poderiam apontar o dedo. Porque vocês poderiam buscar o culpado de não ter ajudado, não ter resolvido. Mas é que bom que vocês percebem que não é assim. Não. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Tive o prazer, o privilégio aqui de falar com a Nayara. A gente está passando as redes sociais dela o tempo inteiro. Se quiser pôr mais uma vez, Saulo, para as pessoas poderem ver. É a NayaraFully.co, que é de... Corpo Explica. Corpo Explica. E aí ela vai explicar para vocês o que é o Corpo Explica dentro do Instagram dela. É uma ação bem interessante. Muito obrigado para você que ficou até agora aqui com a gente. Obrigado para você que entrou e ficou. Obrigado para você que vai entrar depois, porque a live continua no ar e as pessoas podem assistir a hora que quiser. Foi um privilégio meu poder conversar com a Nayara. Eu gosto muito quando o canal permite que as pessoas tenham voz. e acho que aqui a gente se sentiu à vontade de colocar a sua e ser a voz da sua irmã e da sua mãe. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar. É chato, depois de toda essa história de vida, ter que falar isso, mas é importante até para que a gente tenha novas histórias de vida. Esse engajamento de vocês é o que faz o canal acontecer. Essa é uma live de comemoração, inclusive, dos 100 mil inscritos. E eu fico aqui lisonjeado, são 100 mil obrigados, mais de 100 mil já, e que eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui no canal. Obrigado. Ah, e obrigado para a minha equipe toda aqui, viu? Saulo, Ágata e o Aru, que está ali também conversando. Tem mais gente que hoje não está aqui, que já está aqui, porque eu fico com saudade de todo mundo, mas o Saulo dá conta bem de tudo, ele vira sete pessoas, e a Ágata também. E a gente, agora você vai voltar para São José dos Campos. Agora pode ir, agora deixa. Está chovendo, em São Paulo está um trânsito. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.